Fala aí galera, bem-vindos a mais um TickerCast, não sei o número desse episódio, a gente tá gravando tanto episódio um atrás do outro, hoje tem duas gravações pra fazer no dia e eu tô na dúvida se esse é o 9 ou 10, mas é importante que vocês estão gostando, que estão mandando bons feedbacks, pode mandar feedback negativo também, porque como é o trabalho que a gente tá começando, a gente precisa evoluir. E hoje eu tô com um cara aqui, fenomenal, a gente vai conversar muito sobre fundo imobiliário, sobre empreendedorismo, sobre a vida dele como um todo, que eu sei que inspira um monte de gente aí que tá investindo, empreendendo, etc, que é o Rodrigo Colombo. Fala aí Rodrigão, cara, veio de Criciúma. De Criciúma, de Criciúma, muito obrigado Danilo, o convite. É um prazer estar aqui, cara, um prazer estar aqui, o pessoal me cobrava muito a participar de podcast pra vir, mas um cara tem que vir pra São Paulo pra participar desse podcast, né, esperei pra vir, então é um prazer estar aqui, cara, vamos bater um papo legal aí. Não, massa pra caramba. Veio de busão respondendo perguntas no... Vim de busão, cara, vim de busão, tive problemas aí com a minha cidade, a gente tem aeroporto muito pequeno lá, até falei contigo sobre isso. É, mas e devido a pandemia não normalizou, assim, ah, vou ter que enfrentar 15 horas de ônibus, né, mas aí peguei um ônibus, o ônibus do cara fica deitado lá, veio tranquilo. E quem produz conteúdo se vira em qualquer lugar, né? Ah, o cara se vira em qualquer lugar, a internet funcionando ali, o cara vai produzir em qualquer lugar. É uma das poucas, acho que profissões, assim, que você trabalha em qualquer lugar, você tá no shopping com a tua esposa, ela tá comprando sapato, você senta num canto ali e eu vou trabalhar. E é até bom tu tá em lugar diferente pra produzir conteúdo, porque aí tu faz coisa nova e a galera consegue. Exatamente. Eu tava discutindo contigo aqui no café que a gente tomou, como é que eu te apresentaria aqui, youtuber, influência, o que que você se julga hoje, hein, cara? Isso é o que, cara? Eu costumo falar pro pessoal que eu só não gosto de especialista, o resto... Você preenche uma ficha, assim, num hotel profissão, por exemplo? Ah, não. Aí ou eu coloco investidor, ou eu coloco empresário, cara. Porque eu sempre falo que a coisa que eu mais sou é empresário. Criei negócio, então foi a parada que eu mais fiz na minha vida. Então, se for pra usar um, acho que eu usaria isso. Mas, pro pessoal de investimento e finanças, acho que eu sou youtuber, né? Influenciador dessa área. Que, no final das contas, um canal no YouTube bem tocado é um business, né? É, também, também, exatamente. Nós vamos falar... É um negócio. Até pra saber como é que você toca seu canal, os bastidores do seu canal. Mas, vou voltar um pouquinho aqui, fazer uma regressão, né? Quando você era criancinha, você pensava em ser o quê, cara? Quando eu crescer, eu quero ser o quê? Cara, meu pai sempre teve empresa. Meu pai sempre teve empresa. A gente tem ainda, até hoje, empresa da família. E, então, a gente sempre foi levado pra esse lado, assim. A gente sempre foi levado pra criar algum negócio, pra trabalhar na empresa da família. Então, a gente sempre foi levado pra esse lado. Eu nunca tive, nunca tive um, assim, ah, vou estudar pra isso. Uma coisa que eu tenho, eu te incomodo muito sobre isso, né? Mas, uma coisa que eu já conversei contigo, inclusive, sonho, cara, assim, de adolescente. A gente não era tão de criança, mas eu queria ser piloto de avião, cara. Falar, mano, eu sou apaixonado, sou fascinado por isso. Dá tempo ainda, cara. Não, eu já falei contigo, eu acho que eu não entro num Cessna, cara, pra aprender. Não, mas... Acho que eu não entro. Mas, você pode tirar a carteira no Tupi. Eu acho que não sai do chão, acho. Com cores que o tubo, não. Você não precisa fazer num Cessna. Tem aviões de outros portos. E aí, assim, eu via, a gente morava na roça, eu vim da roça, assim, vim do meio do mato. E eu via o avião passando lá, eu ficava fascinado com essas paradas, gosto muito de filme disso e tal. Mas, a gente sempre foi levado pra negócio, assim, pra empreender. Meu pai criou o negócio dele quando a gente era criança, então a gente foi vendo isso. Então, até falei sobre isso esses dias, que é o negócio do exemplo ali, né? Naturalmente, ele não falava, assim, ah, você vai ter um negócio. Mas, pela gente ver que ele criou a nossa família em cima disso, a gente sempre quis ter. Então, tanto eu quanto meus irmãos, a gente sempre rumou mais pra criar negócio, ter negócio e tal. Hoje, meu irmão cuida da empresa da família. É uma empresa de quê? Que o seu pai tinha? Cara, ele tem ramo automotivo. Então, assim, a primeira que ele criou foi Autopeças, que existe até hoje em Kishuma. Colombo Autopeças existe lá hoje, é uma das maiores lá da cidade. E aí, dentro dessa área, ele foi criando outras lojas na cidade também, de Autopeças. Hoje, ele tem só essa e aí tem oficina mecânica também. Então, dentro dessa linha, ele foi criando. Eles trabalham bastante hoje, né? Meu irmão, depois que assumiu, trabalha bastante com a internet, mercado livre. Eles são muito fortes, são uma das mais fortes aí no Brasil. Legal. Nessa área e tal. Mas, hoje, eu tô totalmente distante. Tô só eles, assim. Trabalhei um tempo lá, mas não... Você chegou a trabalhar pra alguém, assim, em Ciência da Família? Caterra de Trabalho, sua... Não, trabalhei, trabalhei. Você chegou a trabalhar, né? Trabalhei, eu me formei em 2009. Eu me formei em 2009, no terceirão, ali, foi quando eu comecei a investir. Você foi uma economia, né? É, então. Mas eu passei por umas três faculdades até cair em economia, assim. Porque eu fui fazer faculdade, dizendo que a minha mãe queria um filho formado. Meu irmão jogava bola na época e a minha irmã era novinha, assim. Eu falei, cara, sobrou pra mim, né? Sou mais velho, eu vou ter que me formar pra ela dizer que tem um filho formado. E aí, eu comecei fazendo sistema de formação. Na época, eu trabalhava com internet, com tecnologia, assim, de desenvolvimento. Mas fiz um ano, não curti, falei, ah, fui pra administração, não curti. Aí, depois de um bom tempo que eu caí em economia. Aí, eu já investi, eu falei, ah, então eu vou fazer economia, porque aí eu... Um nas duas coisas. E aí, depois eu me formei em economia, depois de muito tempo. Você não dá carteirada de economista muito em rede social, não é difícil? Não, cara, não dou. Não, eu não uso muito isso, assim. Eu não uso muito, porque eu sempre falo, eu particularmente, pro que eu faço, assim, porque a gente faz produção de conteúdo e falar sobre investimento, cara, eu acho que faculdade, pelo menos a minha faculdade de economia, não ajudou em nada. Eu acho que o pessoal tem uma visão errada da faculdade de economia, né? Que acha que vai entrar na faculdade de economia, o cara vai ensinar renda variável, bairro, não vai, cara. Ensina muito mais contabilidade, termos de dólar e tal, coisa que você não usa no dia a dia. Então, eu acho que, eu sempre costumo dizer que não me ajudou muito pra uma vida de investidor, assim. Várias vezes, debatia com o professor sobre renda variável e o professor não tinha nem noção de como era. Às vezes, não sabia o que era um CDB, um CDI. Coisa simples, assim, que o cara acha que na faculdade de economia vai aprender. Óbvio, né? Aqui em São Paulo deve ter faculdades de economia, não estou generalizando, em São Paulo deve ter faculdades de economia muito mais focadas nisso. Mas a faculdade que eu fiz não tinha uma profundidade. Eu acho que talvez a pessoa citando que ela teve alguma formação ligada nessa área é mais fácil de explicar do que eu estudei sozinho, né? Sim, sim. Eu aprendi vendo vídeo que eu li. Tem ali um background, exatamente. Mas eu concordo contigo, né? Eu não fiz economia, eu fiz gestão financeira, mas você não estuda nada de investimento. É, é bem fora, sim. Gestão financeira é focada pra você fazer gestão da parte financeira de empresas. De empresas, exatamente. E depois eu fiz MBA em mercado de capitais. Agora eu vou ter renda variável pra caramba, né? Sim, é. Eu acho que a parada que eu mais aprendi lá na época e que me dá base pra hoje é balanço. Isso tu aprendi a ler, né? Sim, exato. Ler balanço, ler uma DRE. Hoje o cara pega uma DRE, é fácil pra gente ler. Eu acho que essa é uma facilidade. Mas visão de investidor, assim, o pessoal, eu atendo muito a gente mais nova e o pessoal fala muito isso, né? Pô, Rodrigo, quero começar a investir. O que eu tenho que estudar, né? Tenho que fazer a faculdade? Não, o cara não tem base nenhuma. A não ser que você queira dar aula nisso. Aí talvez... Que você queira ser um profissional. É, tu vai querer trabalhar com isso. Eu não sei até que tipo de, assim, qual seria a linha, né? Onde que o cara teria que trabalhar exatamente pra ter essa formação como necessidade. Mas, pra mim, assim, eu já vinha investindo antes, então também não foi uma parada que eu comecei a investir por causa da faculdade. Eu já investia e aí por isso eu fui fazer a faculdade, entendeu? Aí eu me formei em economia. É engraçado. Tem muita gente que começa a investir. Eu comecei a investir primeiro, depois eu fui. Eu já havia começado a investir. Quando é que você... Acho que tu começou antes de mim, né? Cara, eu comecei a investir em 2004. 2004, né? E eu fui fazer faculdade de gestão financeira em 2008. Então eu já investi há quatro anos. Eu acho que a primeira vez que eu vi alguma coisa tua foi numa entrevista antigaça com o Arthur. Pode ser, pode ser. Eu lembro que foi, eu lembro que ele falava que era o piloto e tal. Acho que foi essa pegada da entrevista. A galera gosta. E é engraçado, essas coisas engraçadas, né? Não vou tomar tempo aqui falando de mim, mas é engraçado. Uma vez eu fiz um curso de extensão. Eu tava estudando na época, né? Tarado com investimento. Eu não tinha tanto contato com o mercado ainda. Aí eu fiz um curso de extensão no INSPIA. E eu falei, só gente do mercado, né? Eu falei, cara, é legal pra eu aprender. Cara, os caras só queriam falar de aviação, né? Eu falei, pô, eu vim aqui, paguei isso só pra... Ah, eu falo, quando eu te encontro, é o que eu falo, cara. Porque a gente tá tão acostumado a falar de investimento, a gente fala o dia inteiro disso, que pelo menos pra mim, cara, eu faço de tudo pra não falar isso. É, exatamente, cara. O assunto é outro. Geralmente a gente tá falando de outra coisa. O assunto é outro. Hoje a gente fala mais... Eu e tu, a gente fala mais de negócio e tal do que... Exato, exato. Fundabilário, fundo X e... E quando eu não era profissional, eu investia, eu gostava muito de falar de investimento. Hoje, eu encontro amigos que não são da área, eu quero falar de outra coisa. É, é. É engraçado. A cabeça fica muito cheia. É, você quer... A conversa informal, né? A conversa de lazer, assim. Exato. Você quer falar de outras coisas mesmo. Exato. Cara, e daí pra você virar youtuber? Como é que foi o processo? Cara, eu acho que... Eu não lembro se foi em 2018 exatamente, que eu comecei. Acho que o primeiro vídeo foi em 2018. Eu via uma galera produzindo conteúdo. Acho que você já produzia nessa época. Menos do que hoje, eu acho. Eu comecei a produzir em 2011, mas era um blog. Eu tinha um blog que eu falava de ações. A gente chamava de investidor em ação. Eu falava de ações, principalmente de dividendos. Sim. É, eu comecei a participar bem cedo do Buster. Participei bastante lá do blog. Aí depois eu via você produzindo, eu via o Barone produzindo. Só que o meu jeito é um pouco diferente, né? Eu sou um cara mais... Eu costumo dizer que como eu não tenho uma ligação muito direta com São Paulo, Faria Lima, assim. O meu jeito é um pouco diferente. Falar, eu sou... Eu costumo dizer que eu sou mais zoeiro, assim. E aí eu falei, ah, cara, vou postar um primeiro vídeo. E na época, cara, foi o vídeo... Eu levei muita sorte, assim, no YouTube, nesse início. Acho que foi o meu segundo, terceiro vídeo. Foi sobre o caso da Bettina. Lembra quando saiu aquele vídeo que você trouxe? Lembro, né? Quando você abriu o canal? Que ano, mais ou menos? É, foi... O primeiro vídeo eu postei em final de 2018. E você tinha formado na faculdade só pra gente fazer uma faculdade? Não, não. Eu já tinha formado antes. Bem antes, né? Bem antes. Só que aí eu vi vocês produzindo e ninguém falava... E assim, no YouTube ninguém falava de funebiliário, né? É, é verdade. Era assim, era a Natália, o primo, falava de tesouro, um pouco de ações, mas era o máximo. Sim, sim. Aí eu falei, ah, no YouTube eu vou produzir funebiliário. Inclusive, eu acho que o Barone naquela época não produzia no YouTube ainda. Eu fui um dos primeiros ali de YouTube de funebiliário. Eu falei, ah, vou começar a fazer. E aí, um dos primeiros vídeos eu entrei falando sobre o negócio da Bettina lá. E foi engraçado, porque eu não sabia que ia se tornar o que se tornou. Foi antes de viralizar. E dias depois, estava saindo no Fantástico, os caras iam lá no YouTube, buscavam, o meu vídeo era o primeiro. Que legal. Eu não tinha inscrito e a galera começou a cair. Aí dali foram vendo vídeos que eu tinha de funebiliário, foram conhecendo. Mas não foi esse o primeiro vídeo da Bettina, né? Não, não. Eu fiz outros... Eu comecei com funebiliário, assim. Como investir em imóveis, tal. Talvez a bolsa de valores. Comecei fazendo os vídeos assim. Mas esse foi o que estourou. Aí a galera começou a conhecer, foi consumindo conteúdo e a gente começou a... E aí, em 2019, a indústria cresceu pra caramba. Aí chegou muita gente nova, né? Tanto no Instagram, quanto no YouTube. Sim, sim. Aí a gente teve um boom gigantesco. Aí eu já produzia conteúdo. Então, aí eu já estava focado nisso. Bem posicionado. É, exato. Cara, e você começou com um canal com... Ele chamava Vivendo de Dividendos, né? Vivendo de Dividendos. Hoje é Rodrigo Colombo, né? Isso. Você acha importante, cara, explorar teu nome, assim, ou o nome do canal? Porque no final é um business, né? É, é, é. É porque, assim, eu... O que que acontecia? Foi o primeiro... Um dos primeiros eventos que eu participei como pessoa pública, eu via que as pessoas... O Barone, inclusive, fazia muito isso, assim. É... Ele falava, ah, queria chamar aqui o... O Rodrigo do Vivendo de Dividendos, sabe? Isso, isso. Eu falava, cara, tem gente que conhece por Vivendo de Dividendos, tem gente que conhece por Rodrigo, só que o Rodrigo tem um monte. Aí eu falava, cara, acho que eu vou centralizar num, assim. Aí eu... Aí eu já tinha um pessoal que me chamava por Rodrigo Colombo, ou só de Colombo e tal. Aí eu falei, ah, então vou botar Rodrigo Colombo. Aí eu mudei, mudei. Até porque como eu tava vindo pra Funimobiliário, Vivendo de Dividendos engloava muita coisa, né? Então o pessoal esperava que eu falasse muito mais de ações, porque o dividendo ele remete muito mais a ação. E aí eu... Ah, não, vou mudar e vou trazer pra mim. Como eu já era um cara que já trabalhava com internet há bastante tempo, eu sempre soube disso, né? Tipo, a pessoa que tá na internet, ela gosta de falar com pessoas, ela gosta de conversar com pessoas. Então, é diferente. Tipo, o perfil do Ticker é diferente do perfil do Danilo. O Danilo, a gente espera que o Danilo responda, né? O Ticker a gente não sabe quem vai estar respondendo. Então, pra quem trabalha com internet, isso manda muito. Então, como o meu perfil é muito pessoal, eu falo das minhas, do que eu faço, do que eu tô fazendo, dos meus pensamentos e tal. Então, fazia mais sentido pra mim ser o Rodrigo, entendeu? Ser o Rodrigo do que ser Vivendo de Dividendos. Porque eu não queria... A minha ideia no começo nunca foi criar uma marca em cima disso, assim, tipo, ah, não, vamos criar cursos e tal. Nunca foi. Eu queria produzir conteúdo porque eu curtia. Eu curto muito, assim, produzir, falar e bater papo e tal. Então, esse foi o início. Por isso que eu decidi mudar, assim, pra ter o rosto do Rodrigo, entendeu? E isso é uma sacada fenomenal porque o primeiro Instagram que eu tive, chamava Portal FII. E eu fazia com dois amigos, dois grandes amigos. A gente tinha mais capacidade de produzir conteúdo. E foi um perfil que nunca cresceu. Sim. Quando eu abri, eu abri o meu perfil também e deixei ele público. Cara, o meu perfil cresceu, 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 cresceu. É impressionante como as pessoas se identificam com pessoas mesmo. É, tanto que ontem, assim, a gente conversa com quase todo mundo da indústria. E um que pensa a mesma coisa, só que ele cresceu bastante, o Charles, o Economista Sincero. Ele começou como Economista Sincero. O perfil dele no Instagram era o Economista Sincero. Aí, ele mudou, só que ele já estava grande. Então, hoje ele... Ah, é o Charles do Economista Sincero. Então, isso tem muito, assim, porque, como eu falei, a pessoa, ela quer falar com alguém. Então, você deve passar por isso. A pessoa, ela vai lá e te manda um privado como se fosse um amigo seu. Sim, sim, sim. Você participa de um evento, a pessoa vem e conversa com você como se te conhecesse a vida inteira, né? A gente, muitas vezes, pô, eu não sei quem a pessoa é, mas ela me conhece muito bem. Cara, eu respondo todo mundo no privado. É, eu tento também. É, lógico. Eu respondo quando dá, né? O cara não... Às vezes eu respondo três dias depois, cinco dias depois. É, no YouTube é inviável pra gente. É, no YouTube. O Instagram é mais fácil, né? O YouTube, quem toca o YouTube é o pessoal da TIC, né? Eventualmente, eu entro lá pra ver os comentários e acabo respondendo com o meu YouTube. Sim. Né? Alguma coisa, assim, que foi mais pessoal ou que eu preciso dar uma resposta mais incisiva. Você viu, teve um vídeo desse aí que teve uma crítica, né? Que o pessoal, é, pode estar fazendo... A maioria dos bate-papos aqui foram com gestores, né? E o pessoal fala da passação de pano pra gestores. O pessoal não entendeu. É bom ter esse disclaimer aqui. O objetivo do podcast é a educação, ou seja, se você ver, se você vai aprender alguma coisa, eu tenho certeza disso, barra entretenimento. Então, pra quem gosta desse assunto de investimento, o cara se diverte e aprende. Não é objetivo, não é fazer análise de investimento. Se a gente citar algum fundo aqui, por acaso, não estamos recomendando nada. E se eu chamar um gestor aqui, não são os fundos que eu recomendo. É óbvio que não. E, se eu não concordar com o que o gestor tá fazendo, eu não vou ser deselegante. Nossas opiniões, análises, não é a nossa recomendação de investimento. Que é um serviço que a gente presta. Agora, pô, não vou chamar um cara aqui pra ficar confrontando. Você tá errado. Esse número que você falou, não tá batendo com o seu... Não é esse o objetivo, cara. A pessoa que fizer isso, ela vai, além dela gerar ódio ali de quem tá ouvindo e tal, tu vai fechar a porta. Porque o objetivo aqui não é... Tu não me chamou aqui pra dar indicação. Exato, exato. Pô, a gente vai bater um papo, vamos conversar e tal. E o gestor da mesma forma. Exatamente. É outra coisa que é engraçada. Não sei se você recebe isso, né? Então, cada um tem as suas teses de investimento, sua maneira de pensar. Sim. Eu recebo muito print, assim. Aí eu falo uma coisa, eu falo A, mas alguém falou B. Sim. Aí eu recebo... Ah, fulano falou B. E aí? E aí que ele falou. Minha opinião, minha opinião tá aqui. Essa é a minha opinião. Você já não leu o relatório. Eu não tô aqui pra gerar treta e pra confrontar. E você que tem que definir o que faz mais sentido pra você ou não, né? É, eu acho que o cara dessa indústria de fundo ambiental que mais sofre hate, acho que sou eu, cara. Eu não sei. Eu sou muito hateado. Nós vamos chegar nesses hates aí, galera. Eu sou muito hateado porque, assim, eu... Meu jeito de falar, eu sou muito direto. Eu não guardo, tipo assim, se eu tenho alguma coisa pra te falar... Isso é até incrível, cara. Já aconteceu algumas vezes de outros influenciadores ficarem meio bravos comigo e tal. Porque, ah, fulano disse que você falou tal coisa. Mas, mano, se eu tenho alguma coisa pra te dizer, eu vou te chamar e vou te dizer, entendeu? Só que isso dói. Porque, às vezes, eu vou dizer alguma parada que você não quer ouvir. Isso é falar pra outros influenciadores ou não? Pra público em geral? É, não, não. Eu digo assim, por exemplo, se eu tenho alguma coisa com o Danilo, eu não vou ficar falando por fora. Ah, sim, claro. Eu vou lá e falo, pô, Danilo, isso aqui eu não gostei. Eu sou muito direto. Claro. Isso, muitos dizem que tem relação, tipo, pessoal do Sul é muito assim. Eu não sei. Eu sou acostumado desse jeito, então, não sei. Mas, cara, eu levo muito hate. No YouTube, por isso que eu te falei, no YouTube a gente não tem muito esse controle. A minha equipe hoje, a única coisa que ela faz é filtrar, quando tem alguém, assim, a gente tá passando por um problema muito grave, negócio de perfil fake e tal. No YouTube é dez vezes mais do que no Instagram. É mesmo? É, é gigantesco. Então, a gente tem que ficar muito ligado. Os caras vão lá e comentam com a foto minha e tal, e botam o número lá, me chamam no WhatsApp, sabe? É uma doideira. Aí, a gente fica o tempo todo filtrando isso. E excluindo o comentário, né? Basicamente. Excluindo o comentário. É, o YouTube tem um lado bom, porque o YouTube tu não precisa excluir o comentário. Tu põe lá, como é que é? Limitar visualização e tal. Tu tira tudo que o cara comentar. Ele fica falando sozinho. Ele fica falando sozinho. Ninguém vê ele e não aparece pra ninguém. E aí, a gente fica fazendo muito isso. Então, eles tiram muito dessa parte de hater lá, de quando o cara vai xingar. Porque, geralmente, os haters vêm quando tu dá opinião, né? Ah, vou dar opinião de um fundo X. Se o cara gosta do fundo e você não, ele fica meio pé da vida. E aí, é onde começa o hater, né? É engraçado, né? Tem muito esse negócio de... O cara é sócio-torcedor, né? É, é mais torcedor que sócio. Ele não quer uma opinião contrária. E ele não aceita argumentar. Tem um cara no Instagram que eu chamei ele... Falei, cara, tu quer fazer uma live comigo? Eu faço uma live contigo. Ah, eu já fiz várias vezes isso. Então, mas esse cara não topou. Não, eles nunca topam. Mas é um cara, assim, que tudo que eu falo de fundo de tijolo... Eu não tenho nada contra fundo de papel. É, mas pelo contrário. Tem uns dois, a gente faz recomendação de vários fundos de papéis. Mas tudo que eu falo, o cara rebate como se eu odiasse papel. E não é, não tô odiando papel. É, mas pelo contrário. Acho que tem... Nós estamos gravando, pô, agora aqui, final de setembro. Acho que teve várias oportunidades de papéis agora por causa da pandemia. Por causa da pandemia, desculpa, por causa da deflação. Mas o... Cara, quando eu ponho, o cara... Ó, mas não sei o quê. Parece que você tá se recomendando. Eu não tô se recomendando, cara. Eu tô falando que fundo tal comprou um imóvel que vai ser bom. É. Não, eu... É engraçado isso, cara. Eu já fiz várias vezes isso aí de live, cara. E o cara, a pessoa topou ou não? Não, nunca. Porque essa é a real. É, porque nós vamos argumentar, pô, eu posto errado. Sim. É bom ouvir isso, eu topo. Mas a internet, ela é assim, né, cara? A pessoa que não tá acostumada com a internet, o cara vai produzir conteúdo é difícil. Porque a internet, o cara fala o que ele quer com a foto que não é dele e... Pronto. Às vezes uma foto que não é dele é um nome que parece real, né? Entre aspas, ele tá protegido por uma identidade falsa ali. E entre aspas, porque não é. Porque se a coisa ficar feia, realmente tem como achar o cara, né? E mesmo que seja ele, ele acha que a distância protege ele, né? Exatamente. É o cara que jamais botaria dentro da tua cara. Mas eu sei que você tem que ter dois metros e meio de altura. O cara jamais botaria dentro da tua cara. Mas ali na internet, fala, o cara lá de Criciúma, nunca vai encontrar ele na minha vida. E já aconteceu, já aconteceu de cara assim, de... Dentro do meu perfil, eu tenho vários caras conhecidos, assim, que eu bloqueio, né? Inclusive, vira piada, assim. Rodrigo, sou bloqueado lá no seu Instagram, tá? Os caras falam isso, porque virou piada. Eu não dou muita moral, entendeu? Os caras vêm falar alguma coisa, tipo assim, perdeu a educação, eu só bloqueio, não fico debatendo. E aí os caras, assim, uma vez um cara me encontrou na rua e falou, cara, você me bloqueou no Instagram. Por quê, né? Você nem lembrava do cara. Não, eu nem sei quem é. Só que aí ele começou a falar e tal. Ah, eu tava brincando, tá ligado? Aí eu falei, cara, é isso. Porque assim, os caras acham que tão arrasando, tão brincando e tal, mas você que tá do outro lado lá... Só que é o seu trabalho, né? Exatamente. Você tá trabalhando, né? A partir do momento que perde o respeito, uma coisa é você brincar. Pô, às vezes você posta alguma coisa, eu vou lá no privado e brinco com você. Exato. Quantas vezes a gente faz isso? Eu não perco respeito com você, entendeu? Exato, exato. É, às vezes eu vou lá e tiro o sal. Pô, você falou de um fundo, eu falo, ah, isso aí eu gosto, isso aí eu não gosto. É brincadeira. Exato. A gente entende isso. Mas a gente sabe quando a pessoa tá na maldade, né, cara? A pessoa acha que a gente não sabe, mas, pô, a gente fica o dia inteiro respondendo, tem um objetivo, né? Você vai ver um gráfico lá, não sei o que, meu... É. Não é, cara. Então, não é assim, né, cara? O cara, pô, você comentou qualquer coisa, você comentou da alavancagem no fundo, os argumentos que o cara vem, você pode ter errado. Sim. Claro que você pode ter errado. Sim. Mas duvido que esse cara passou 3, 4 dias revirando papelada do jeito que você passou pra fazer um post, às vezes, né? Sim. Quando é mais técnico, às vezes. E até eu penso assim, cara, não importa se eu tô errado ou se eu tô certo. Porque é opinião, é pessoal, né? Eu acho, eu acho, a gente... É, não importa. A gente tava num grupo esses dias ali que tava debatendo de novo sobre... VP, né? VP. Eu já não discuto mais, cara, porque, pô, eu vi você debatendo lá e falei, pô, eu nem vou entrar com o Danilo ali porque... Eu disse, cara, eu já não aguento mais, porque eu acho que é muito pessoal, cara. Ah, mas eu não concordo. Não, beleza. Então não, né? Morreu o assunto, não usa, acabou. Entendeu? Mas você sabe o que é engraçado do lance do VP? Eu tenho grandes amigos que usam, eu não gosto de usar o VP pra tijolo, enfim. Mas, exatamente, cada um no seu quadrado, né? Mas, pô, tá no grupo ali, a gente acaba discutindo e tal. E no Instagram é aquela zoadinha. Mas o engraçado dessa história inteira é justamente o público em geral pegar o print do outro. Pô, e aí? E aí que ele gosta de usar, eu não gosto. Mas aí eu uso ou não? Você faz o que quiser, cara. Eu vi no comentário do teu post que o Marcelo foi lá, você zoou ele e tal. Isso, ele zoou, ele fez um post na... Sim, sim. E aí o pessoal fica achando que tão brigando, né, cara? Exato, exato. Tão se matando ali, os dois tão rindo. Exato, exato. É um cara que eu quero trazer aqui pra gente debater esse fundo. E o Marcelo, ele usa o VP? Sim. Mas ele não usa o VP seco, ele faz uma puta de uma análise em cima, ele faz uma puta de uma análise qualitativa. É, existe diversas formas de ler, né, cara? É um indicador. Exato. Ele indica várias coisas. E é assim, aí o cara manda assim pra mim, pô, mas por que eu deveria comprar HGLG se eu VP tá tal? Hoje o cara manda um fundo lixo, né? Lixo. Cara, vale comprar tal porque o VP tá 0,6? Falei, mas o que mais você viu? Quantos imóveis de fundo tem? Não sei. É muito mais complexo. O cara não viu mais nada. É muito mais complexo. É muito mais complexo. E os fundos do Brasil estão ficando complexos, né? A gente saiu de uma indústria que era fundo monoativo. Sim. Pô, você tem fundo aí com uma porrada de imóvel, mais de bid, patrimônio e alavancado. Um monte de imóvel, um monte de coisa, né? Tudo alavancado, vários alavancados. E o cara que é... Ah, me fala as perguntas, né? Quais são os três principais indicadores? Meu, esquece, né? Esquece, né? Você acha que é um macete. Não dá. Mas foi. Talvez isso veio da cultura de que era um macete. Sim. Você tinha meia dúzia de fundo imobiliário, então dava pra você... Você não tinha tanta opção. Então vamos filtrar aqui no macetinho e acabou. Sim. E hoje, talvez, não dá mais pra fazer isso. Cara, teu canal tá em quantos inscritos hoje? Cara, 81 mil, acho. Vou deixar o link aqui embaixo depois pro canal pra galera seguir lá. E cara, como é que você estrutura esse canal hoje como business? É um business seu isso, né? É. A gente tava falando de estúdio, de gravação agora há pouco. É, é. É um business. Assim, como eu falei, eu sempre fui um cara que empreendeu. E... A ideia inicial não era fazer dele um business. Eu não queria ter uma organização no começo. Eu ia produzir, assim, o que eu quisesse e tal. Das minhas viagens pra São Paulo e tal. Imóvel. Eu sempre fiz muito isso antes da pandemia. É... Essa era a ideia inicial. Hoje é um business. Hoje é um negócio, né? É um negócio que gira em torno de produção de conteúdo. Produção de conteúdo de YouTube é bem complexa, assim. Você tem que ter... Seguir vários passos, né? Várias... O pessoal vê a gente aqui, mas não vê tudo que existe por trás, né? Então tem muito fio, muita luz. Por causa... Cada um do motivo. Tem uma parede preta, uma parede branca, por vários motivos. Então é bem complexo. Então hoje a gente trabalha com uma equipe dentro disso. Mesmo que o meu conteúdo não seja um conteúdo que eu faça muita produção, né? Se não tem um puta estúdio de gravação, a gente acaba produzindo bastante. Então hoje a gente tem uma produção no YouTube de no mínimo aí três vídeos por semana no YouTube. E às vezes faz live. Às vezes eu faço uma sequência de live. Eu curto muito fazer live. Até por isso que eu falei do estúdio ali. A gente até pensa em fazer esse modelo de podcast, talvez no canal principal. Ou criar um outro de negócio e tal. Que na minha região a gente consegue fazer bastante disso. Então a gente pensa em desenvolver isso pra lá também, entendeu? Então tem bastante frente que a gente consegue... Já fazem três vídeos por semana pelo menos no canal. Pelo menos, pelo menos. Quantas pessoas tem trabalhando contigo hoje? Só com o YouTube ali envolvido. Quatro pessoas. A gente tem uma equipe de quatro pessoas só pra isso, assim. Então hoje eu tenho editor, né? Que é o cara que fica só pegando esses vídeos e editando pra postagem. Eu tenho um cara que me ajuda hoje com rede social e imagem, né? Então quando eu quero produzir... Quando eu quero fazer alguma produção pra Instagram, postagem e tal. E é o cara que ajuda com thumb e tal de vídeo. Eu tenho uma... A Natália que é estrategista. Que aí vai mais nessa parte de produto, né? Que cuida mais de lançamento. Quando vai lançar um curso, gerando renda, alguma parada assim. E eu que fico só na frente ali. Só produzindo conteúdo e eles fazem o backstage, né? Cara, e você tava falando de hater agora há pouco. Você citou que você é o cara que tem mais haters. Você teve uma treta lá no fórum do Clube Fim um tempo atrás, né? Ah, o pessoal do Clube Fim me ama lá. O pessoal do Clube Fim me ama. É, foi uma treta. Foi bem pesado, assim. Por isso que eu falei que... Acho que quando vira muito torcedor, o pessoal perde um pouco da razão. Foi uma treta envolvendo o R.I. de um fundo. O pessoal começou meio que a ameaçar o pessoal do fundo e tal. E aí, na época, eu chamei o pessoal do fundo exatamente falando o que eu falei aqui. Pô, mas não porque eu amo fundo. Eu nem tenho fundo. Aí entra naquilo que a gente falou. O pessoal acha que qualquer movimento que você faz é porque você tá comprando. Não, não tem nada a ver. Só que é uma parada mais humana porque a gente tá acostumado com a internet. Eu chamei o pessoal do fundo e falei, pô, esquece. Deixa baixar a poeira e tal. Depois vocês falam. Não adianta ficar tentando rebater agora porque vai ficar pior. E o pessoal meio que... Aí mesmo que o pessoal... Ah, o Rodrigo tá protegendo porque tá comprando. Tá levando já várias. Exatamente. Aí virou... Ah, o Rodrigo tá recebendo pra isso. Tá tentando... Aí, porra, aí os caras criaram música. Os caras lá no Clube Fim conseguiram pegar meus dados. Me cadastraram em um monte de site, nada a ver. Recebendo um monte de coisa, um monte de compra. Enfim, foi uma bagunça. E aí entra naquilo que a gente tava falando antes. O cara vira torcedor, cara. Acho que é igual uma briga de torcedor organizado. Que fica os dois de um lado tentando brigar quem é melhor, quem é melhor, quem é melhor. E vira uma briga generalizada. Perde a razão total de investimento. Total, total. Pra mim que não moro... Eu sempre falei assim. Eu que não moro em São Paulo, eu não vivo a Faria Lima. Eu não vivo. Então, acho que você vive muito mais do que eu aqui. O negócio, a aura de investimento, dinheiro e tal. Eu moro numa cidade do interior, cara. Então, pra gente vir pra cá... Eu sou aquele cara, tipo assim, filme do cara do interior que vem pra cidade. Eu vejo o prédio lá todo espelhado. Nossa, que legal. Sabe? Essa é a pegada. Então, investimento pra mim é igual tomar água. Fazer uma parada muito simples. É uma coisa que eu vou fazer uma vez no mês. Vou botar o dinheiro que eu tenho lá. E vida que segue. Vou trabalhar o resto dos 29 dias do mês. Eu vou trabalhar pra levantar dinheiro pra daqui 30 dias investir de novo. E aí, de vez em quando, perde esse controle. Mas é tudo questão de você aprender a lidar com essa galera. Não dá pra dar holofote. Não dá pra querer ficar, sabe? Querer debatendo. Porque é isso que os caras querem. Eles querem aparecer. Só que aí existe outro lado também. Quando você dá holofote e chama o cara. Quando é alguém mais conhecido. Esse cara geralmente não vai vir. Esse cara geralmente não vai vir. Porque ele tá tentando se proteger pelo anonimato ali, né? É cara, realmente é engraçado que tem gente que... A impressão que dá, né? Eu não tô na vida de cada um. Mas o cara tá ali vendo o fórum pra caramba. Eu não tô falando que não seja pra fazer isso. E tá olhando coisas que às vezes não tem muita importância. Cotação, por exemplo. O dividendo que pagou. O fundo está pagando baseado no que pagou mês passado. Mas o cara não lê um relatório gerencial. Ele faz perguntas que... Ele formula a pergunta. Ah, visto no fundo tanto tempo. Tenho tanto investido, não sei o que e tal. Queria saber. Eu falei, cara, isso tá na segunda parte do relatório gerencial. Por exemplo. Você já leu algum, né? Eu costumo dizer que esse cara não é investidor. Ele é viciado, né? Ele é um viciado. Porque a sensação da cotação subir e descer é a mesma sensação que a droga causa. Dopamina. Tu fica ali na adrenalina de... Pô, comprei o fundo. Comprei a ação. E subiu 10%. Isso te dá adrenalina. E a adrenalina, quando colocada com emoção ali, começa a gerar essa... O cara acha que... Assim, ele vira um leão tentando defender a parada dele. Só que aí ele perde razão, né? Porque aí, como você falou, muitas vezes ele tá ali só olhando pra cotação. Ah, comprei a 100, a 105. Beleza, eu sou o cara. Eu sou o mega day trader. Existem motivos pra isso, né? É porque assim, quando a gente fala de fundamento, fica muito abstrato também. Talvez na cabeça do relator mais novo, entendeu? Exato. Assim, o cara... Eu tava aqui antes... Antes da gente começar aqui, o cara perguntou, pô, Rodrigo, você é buy and holder aí, raiz, né? Como é que faz pra funemobiliário? Aí você fala, ah, quando perdeu o fundamento. Pro cara que é novo, é difícil isso. Eu sei que é difícil. Entendeu? É difícil se mastigar esse linguajado. É, só que é o jeito que a gente tem pra falar, porque não tem outra forma de você explicar. Não sei... Aí, só se você for muito profundo e muitas horas pra explicar pro cara, mas essa parte de fundamento não é besteira. É uma realidade. Só que você precisa entender o que é fundamento, né? Sim, sim. Tá subindo, tá descendo por um motivo. E as coisas mudaram muito, né, cara? A gente tinha, sei lá, 5, 6 anos atrás, muito fundo mono imóvel. Então, o cara tinha lá um fundo em Macaé e tinha um mono imóvel. Aí você tinha um fundo na Faria Lima. Sim. Mono imóvel. Então, ah, olha a localização. Ah, era muito óbvio, né? Olha a diversificação de inquilinos. Lá em Macaé tinha inquilinos só. Aqui tem alguns... Então, mas deixa... Só que agora as coisas foram ficando mais complexas, né? Mas deixa eu te cortar. Essa... Isso é muito doido. Porque, assim, você falou. Isso era uma coisa que eu sofri muito no começo, cara. Porque você falou assim. Ah, era muito óbvio. Pra você. Entendeu? Não. Porque, tipo assim, eu que tô lá em Criciúma, Macaé e Faria Lima pra mim é a mesma parada. É a mesma coisa. Porque eu sempre falei isso. Pô, eu não gosto de fundilagem. Por quê? Porque eu não sei analisar. Eu vou na Faria Lima e olho pro prédio do X e olho pro Y do lado e falo, cara, é a mesma coisa. No mesmo lugar, entendeu? Entendi. Então, assim, pra mim que moro longe... Óbvio, hoje eu entendo. Hoje passou-se vários anos e eu sei a diferença entre Macaé. Mas no começo eu falava, cara, é tudo igual. É tudo igual. Então, por isso que eu gostava muito de shopping no começo. Porque shopping eu conseguia visitar, eu via o movimento, eu via a loja, sabe? Ou essa... Fica mais tangível. Ah, esse shopping aqui tem americanas, esse outro não tem. Ah, esse aqui tem a loja X, esse aqui não tem, sabe? Eu me baseava nisso. Porque a laje, ela era muito mais complexa pra mim. E você falou de Macaé, que tem um fundo, né, bem conhecido. E a Faria Lima, isso era muito icônico. Porque eu falava, caramba, é... Qual a diferença nessas duas cidades? Depois você vai entender. Depois você vai, né, pegando a dinâmica ali. Mas essa é uma parada que no começo também é bem complexa. A gente tem que entender a diferença. Antes que venham os haters de Macaé, a gente não tem nada contra Macaé. Não, não. Eu tô querendo dizer que uma laje aluga melhor em São Paulo do que em uma cidade distante. E às vezes as pessoas fazem várias confusões, que são normais, quem tá começando. A gente tá falando de saletinha de escritório, né? Sim. Cara, o prédio tem vários que... Dentista de... Não, cara, eu tô falando de laje de mil metros quadrados. É. Às vezes, né? É outro tipo de prédio. E aí se o cara começa a buscar dados... Eu falo pra pessoa assim, foca no óbvio, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, é a cidade mais rica do Brasil. Então a chance de você alugar ali é melhor. Se você conseguir ler mais de um relatório... Eu falo pro cara que quer aprender de fato, ele... Ele precisa ler mais de uma coisa. O pessoal pergunta muito assim, Danilo, fundo bom pra estudo. Meu grande medo disso é duas coisas. A pessoa entender que isso é uma recomendação de compra. Que o cara não vai estudar nada. Sim. E o segundo medo, o cara estudar só ele. Sim. Porque se o cara... Vamos falar do HGLG de novo, que acho que é um fundo que quase é unanimidade, que é um bom fundo. Se o cara estudar só o HGLG, ele não consegue comparar com outro fundo. Sim, sim. Ele vai entender que tem mais galpão, que tem histórico maior, enfim, sei lá. Ele precisa olhar outro. Eu costumo dizer que os melhores pra estudar são os piores, né? São, sem dúvida. Os fundos que deram errado... Eu já falei isso no Instagram várias vezes. Os fundos que deram errado são os fundos que você deve estudar, porque você vai ver o que deu errado. Várias vezes, né? Aí você começa a ler nos outros que ainda não deu errado, mas você começa a ver se, pô, no fundo X isso deu errado. Aí você vê um fundo que você tem e fala, pô, isso aqui tá indo pro mesmo lugar, cara. Isso aqui vai acontecer. Então, você começa a ligar esse ponto. Porque, principalmente pra mim, e isso, essa questão de estudo é muito importante, porque, por exemplo, o jeito que eu estudo é diferente do jeito que você estuda. Sem dúvida. Você é um profissional do mercado. Você, pô, você vai ter que ler muito mais que eu. Eu não. Eu tenho a minha carteira lá. Eu não tenho tanta necessidade de ficar estudando fundo que eu não quero. Acontece muito no Instagram. Rodrigo, o que você acha do fundo tal? Mano, eu nunca abri um relatório. Talvez pro Danilo, que é um analista. Você já eliminou na cara. É, entendeu? Não quero investir nisso. Você que é um analista, que vai trabalhar. Pô, você vai ter que ler muito mais. Tem que estar muito, mas não tem nada. Então, eu acho que é tudo isso. Eu acho que é o cara entender que o cara que é um médico e, pô, ele trabalha pra caramba, ele talvez não vai precisar fazer o que o Danilo faz. Talvez ele vai ser mais do que o Rodrigo faz. Ou talvez ele vai assinar uma casa de análise e não vai fazer nada também. Vai confiar totalmente no analista. Então, por isso que eu falo, assim, investimento não tem regra de bolo, cara. Não tem. A forma que o Danilo analisa é diferente da forma que o Rodrigo analisa. Então, os objetivos são diferentes, né? Exatamente, os objetivos. É engraçado que às vezes a gente senta em São Paulo pra bater papo, tomar café, quatro, cinco analistas na mesa. Eu fiz podcast aqui com três analistas. Cada carteira de uma diferente da outra. É. Como pode? Porque os caras mandam assim, é muito isso aí. Pô, fulano falou isso. Diferente de você. Ele também é CNPI. Mas e daí, bicho? Grande coisa, né? Então, assim, eu sentei aqui com a Isa, com o Rodrigo, com o Jacinto. Cara, são carteiras diferentes. São visões da mesma coisa de maneira diferente. Estratégias diferentes. É porque o cara que estudou pra CNPI, ele não aprendeu um... Ó, você vai fazer isso, comprar esse ativo, né? Não, não, não. Ele aprendeu geral e, cara, agora você segue a sua estratégia. Mas eu acho que qualquer profissão, às vezes, talvez você vai ver médicos trabalhando de maneira diferente, dentistas com abordagens diferentes, né? Sim, sim. Você tem o toque do ser humano. Não é uma receitinha de bolo que tem que ser aquilo ali. Aliás, nem receita de bolo, né? Você vê duas pessoas fazendo bolo com a mesma receita, fica diferente. A gente passou isso na pandemia, né? A pandemia, a gente passou isso. Cada hospital lidava de um jeito lá no começo. Quando não tinha vacina, lá em Cunha, eu lembro muito disso. Assim, pô, hospital X... Era um protocolo, né? Era sete dias assim, dois dias... O outro já, no primeiro dia, já fazia isso. Então, é isso. É forma diferente de lidar com uma situação que era a mesma pra todo mundo. Você tava falando de fundo bom pra estudar e as coisas deram errado. E a comunicação é o que a gente tem que aprimorar, né? Sim. Você produz conteúdo em vídeo, então, há muito mais tempo que eu. E numa quantidade muito maior. Mas, às vezes, você falar pro cara assim... Já aconteceu isso. Estuda o XPCM. A mensagem que você recebe no direct. Pô, mas esse fundo tá dando tudo errado. Sim. Sim, mas a resposta foi pra você estudar. Exatamente. Você não queria estudar? Exatamente. E já aconteceu também, o cara pedir pra estudar, você falar e no outro dia dizer que comprou também. Exato, pra caramba. Isso aí... Aí você fala, caramba, eu não falei pra você comprar, né? Por isso que hoje eu evito. Hoje, quando alguém pergunta pra estudar, eu já tiro o sarro. Eu dou uma zoada, porque... É, eu faço também. Porque, assim, eu sei que o cara vai comprar, cara. 90% vai comprar. Porque o Rodrigo falou... E é engraçado que dias depois o cara começa a perguntar, né? Ah, você ainda tem o fundo tal? Tu sabe que o cara comprou e tá esperando. Não, já vendi. Ele vai vender também. Não sabe nem o que tem lá dentro, né? É, não faz sentido, cara. Pra mim, é bem complexo, assim. A galera que investe, pelo menos, entendeu o básico, assim. Danilo, comprei o fundo tal, tá, tem seis meses. Só tô levando fumo, né? Tomando fumo, né? Eu já procurei até memes. Eu gosto de fazer memes. Sim. É alguém bebendo fumo. Vou ver se eu acho isso, qualquer hora. O cara só tá tomando fumo. Aí você pergunta pro cara, assim. Cara, esse fundo investe em quê? O cara não sabe. É. Assim, cara, você chegou a ler alguma coisa? Não, então... Ou você tem que estar sendo orientado, ou você tem que ter estudado. Não tem... Sim. Não tem meio tempo. É, ontem eu tava falando... Ontem a gente, no final do evento ali, a gente tava falando com uma galera. E assim, pô, a gente tava numa roda de umas dez pessoas, cara. A gente tinha um guri lá. O guri começou a investir depois de 2019. E ele tava batendo o pé que fundo de papel era renda fixa. Uhum. Não, é renda fixa. Eu falei, pô, cara, não é. Entendeu? É fundo imobiliário, é renda variável e tal. E, não, eu não tenho... Eu não... Qual é a renda fixa que você tem? Não, é fundo de papel. É fundo imobiliário de papel. Eu falei, pô, cara, tá errado. Ah, não, mas lá dentro ele tem CR. Não, mas é diferente. Sabe? E aí, o cara, às vezes, tá posicionado a aço. Não, 50% da minha carteira tá em renda fixa. Você vai ver fundo imobiliário de papel, tá? E aí, pega oscilações. E aí, você tem que voltar, talvez, no conceito, né? Qual que é o conceito de renda variável? É, é. Mesmo que lá dentro tenha uma renda fixa, tem uns riscos que você não tá vendo. É, tá negociado em bolsa. É, é, exatamente. É, 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 exatamente. Esse final de semana aconteceu um negócio engraçado que... Que eu recebi um direct, né? Vários feedbacks, recebo muito feedback. Alguns negativos, outros positivos, que faz parte pra caramba. Mas eu já recebi dermatologista pra tratar a minha olheira, cara, né? Né? Já, já, eu já... Eu mesmo brinco com a minha olheira puta. Minha olheira de novo. Às vezes eu faço um post pra alguém ter alguma sugestão de creme pra olheira, né? Eu brinco que um creme pra olheira e um Red Bull eu vou produzir 24 horas por dia. Mas, aí eu até brinquei com o cara, meu, se eu fizer o tratamento aí e postar e tal, você faz de graça pra mim, né? Sim. Mas o feedback interessante que eu recebi esse final de semana, curioso, era um cara falando que eu sou muito duro nas respostas. Que eu desmereço as pessoas. Aí eu fiz até uma enquete pra ver. Falei, cara, será que eu tô fazendo mesmo? A pior coisa é fazer enquete. Não, mas é, mas é, mas é, mas é, mas é, cara, eu queria ver, talvez, talvez eu tivesse sendo mesmo. Mas a enquete tá, deve tá rolando ainda essa hora. Mas tava dando ali 90% que não. Então, beleza, né? Então, mas é engraçado que, às vezes, o nível de pergunta, que eu até já imagino a resposta que deu isso aqui. Eu recebi de um cara que, pela foto, deve ter uns 35 anos, né? Pela foto que você vê pequenininha, né? O perfil fechado. Com a descrição de técnico em eletrônica, insistindo na pergunta. O pessoal pergunta, quanto que tá dando, qual que é a rentabilidade da carteira, da tica? Ah, depende, eu sempre falo no mês passado, 09, 088, o que deu no mês passado. Aí o cara, o tipo de pergunta, o cara fala assim, ah, mas se, ah, mas, esse cara insistindo nessa pergunta, se eu botar 10 mil reais, eu recebo quanto? Se eu botar 50 mil reais, você vai perguntar o cara. Quando o cara me pergunta assim, como que eu faço pra saber quanto que eu vou receber? Cara, eu respondo pro cara. Mas, cara, pra fazer a conta pro cara, que ele saca a calculadora do bolso, eu tô falando com um técnico, você bate no perfil do cara, que o cara é um técnico em... Acho que você mesmo zoou essa resposta, né? Você falou, cara, isso aí vai dar merda. Você falou, pô, o cara é técnico eletrônico, ele é um cara que tem raciocínio lógico. Não é possível que ele não saiba fazer uma conta de porcentagem. Sim, sim, sim. E se ele não souber, Google, como fazer uma conta de porcentagem, vai aparecer vídeo, vai aparecer tutorial, né? Aí eu falei, cara, aí eu fiz uma resposta. Falei, cara, a resposta foi mais ou menos assim, se você não puder fazer... Cara, se você não conseguir pesquisar como é que faz uma continha simples desse tipo, cara, você não vai conseguir investir, cara. E não é que você não vai ganhar dinheiro investindo, você vai ter uma limitação, mas você vai ter dificuldade pra tudo na vida, né? Você precisa tentar buscar o mínimo de alguma coisa, né? Era uma pergunta insistente. Às vezes você abre a caixinha, tem cara que tem 10 vezes a mesma pergunta. Pô, você não consegue responder todo mundo, né? Você abre a caixinha, vem 50 perguntas. Eu até salvo agora as caixinhas embaixo pra tentar voltar umas atrás. Mesmo assim, você não consegue em todas. E isso aí deu polêmica pra caramba. E você é um cara duro nas respostas, né? Você recebe muito coisa de volta, né? No começo sim, no começo eu recebia. Mas eu acho que a própria... O pessoal que te acompanha vai acostumando, entendeu? Você vai filtrando, né? Vai filtrando, vai filtrando. É, porque assim, como eu falei antes, eu nunca fui desrespeitoso. Só que eu zoou. Eu zoou, eu não deixo de zoar. Eu não deixo. Tipo assim, uma pergunta dessa... Quando é uma pergunta muito idiota, eu entendo que existe uma pessoa nova lá. Só que ela tem que entender que eu também tô brincando, entendeu? Esse é o meu pensamento. Aí a pessoa acha que eu perdi o respeito. Eu não perdi o respeito, mas eu sou esse cara. O cara faz uma pergunta que é no Google, cara. Eu vou, tiro o print do Google e posto a foto do Google. Eu falo assim, cara, vai lá e pesquisa, irmão. Assim, o cara vai fazer eu ir lá pesquisar pra ele uma parada que tem no Google, entendeu? Às vezes termo, entendeu? Eu sei que cabe que a gente que tá ali na frente, a pessoa vê a gente como... Ah, é um especialista e tal. Mas eu costumo tentar falar isso, entendeu? Cara, entenda o seguinte. Eu sou um cara que invista há 13 anos. Eu tô aqui produzindo conteúdo pra você. Então, pô, faz uma pergunta que talvez você não consegue fazer pro Google. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então assim, pô, várias coisas que o Google vai te responder, várias coisas que não. Pega essa que não e manda pra mim. Porque aí a gente vai responder pela experiência, né? Pelo estudo, que é uma parada que... No começo eu sofria bastante, velho. No começo era bastante. Em alguns casos, em algumas situações específicas e tal. Mas hoje não. Hoje, assim... A galera que foi crescendo junto entende que eu não falo por maldade. Entende que quando eu falo é realmente pra querer ajudar, entendeu? E aí acaba que... Acaba que foi filtrando. Então hoje... Hoje a galera que chega já vê o Rodrigo... Assim... A própria galera que segue já te conhece, entendeu? A gente foi participar do evento final de semana. E foi engraçado que eu fui almoçar no restaurante. A hora que eu tava saindo no restaurante, tinha uma mesa da galera que me segue, né? Pô, Rodrigo, vai, tira uma foto. Beleza, eu fui lá, tira uma foto. E eles começaram a falar. Pô, cara, sinto falta das tuas lives. Aí eu falei, pá, era cansativo. O cara fala assim, pô, era muito massa quando dava os pataços na galera. Aí eu falo, ah, porque não é vocês que ficam sofrendo hate depois, né? Eles conhecem aí. Então, tipo assim, eles já conhecem, sabe? Eles sabem... Eles sabem que, assim... O cara que ele para um segundo... A audiência tá acostumada com aquilo, ela gosta daquilo que ele disse. O cara que para pra entender o que você quis dizer... Ele sabe que você não fez maldade. Cara, vai ter o dia que você não vai tá bem. É normal. Pra gente produz conteúdo todo dia... Tem que produzir, então. Vai ter o dia que você não tá bem. Ou vai ter uma pergunta que você ficou muito puto real e aí você vai estourar. Normal, cara. A gente é humano igual, né? Tem que trazer um personal trainer aqui pro cara explicar como é que o cara consegue animar na academia todo mundo todo dia. O cara nunca tá chateado, nunca dormiu mal. E a gente... Eu e você, a gente acompanha o Ícaro, né? Sim. A gente já falou várias vezes sobre isso. E o Ícaro sofre isso também, né? Sim. Assim, se você ver... Ele é muito isso, assim. Ele, às vezes, vê umas perguntas e ele responde de forma idiota. Só que um ou outro vai ficar ali pé da vida. Mas se o cara ficar mais um dia, ele te entende. Ele manda um meme, né? É. Você usa meme. Eu não uso. Eu uso meme e inspirado no Ícaro. Eu tenho que começar a usar isso. Eu tenho que começar. Porque é engraçado que o meme... O próprio meme já é uma resposta. Cara, cara... Já é uma resposta. O trabalho é você ir salvando o meme. Chega uma hora que você tem mais foto... Mais meme, né? Não sei do que foto da sua família. Sim, sim. Cara, é um monte de perguntas, né? Sim, sim. Você tem que ir salvando o meme. De repente você tem um site. Você vê uma foto e não posta isso aqui. Dá pra responder. Porque as perguntas se repetem muito, né? Sim. Cara, tem um... É engraçado falar desse negócio da galera ficar pé da vida. Porque eu não sou analista, né? Aí o pessoal chega lá pra mim e... Igual foi só você, na verdade, né? Ô, Rodrigo, diz um fundo aí pra comprar. Três fundos bons pra comprar hoje, tá? Aí eu tenho um meme, que é uma foto de um cachorrinho de óculos. E aí... E tá escrito assim. Você me chamou só pra pedir indicação. E eu só posto isso. Eu não respondo mais nada. Eu posto a foto e a caixinha e deu. E os caras ficam pé da vida, mano. Porque você não responde direito. Cara, sabe? Aí eu digo, pô, eu tava brincando. Pô, eu não sou analista, cara. Eu não vou te indicar. Eu não vou fazer isso. É engraçado. Essa é uma pergunta que o pessoal também se ofende. Eu sou analista. Mas o meu business é ser analista. Sim. Então, assim, a gente vende por R$19,90 uma carteira recomendada. Que não vem só carteira. Pô, a gente subiu o relatório domingo, né? Eu subi o relatório geralmente domingo. O cara deve ter umas 10, 12 páginas. Sim. E vem lá, vem um texto lá de duas páginas. Falando do mercado. Vem a carteira. Vem o acompanhamento do mercado de cada fundo. E eu falo pra galera que isso é mais importante do que comprar, do que vender. Porque o cara, ele só quer saber a dica. Quando ele tem R$100,00, R$200,00. Mas eu duvido que o cara vai ter R$100,00, R$200,00, R$500,00, que é o objetivo, né? Do cara crescer o patrimônio. Baseado em dica e vai ficar tranquilo com aquele patrimônio. Não vai. Não vai. Não vai. Vai passar pela pandemia. Dificilmente vai chegar lá. Não vai nem chegar. Dificilmente vai chegar lá. Se ele não souber o que está fazendo. A não ser que tenha de começo, mas dificilmente não vai chegar. Porque esse conhecimento é importante, né? É. Então, enfim. E o migué que eu recebo é justamente esse. Recomendo um fundo. Eu recebo no direct. Vou assinar a sua carteira. Eu queria saber se esses cinco fundos que eu tenho estão lá. Eu falei, não dá. E outra coisa que eu recebo muito. E engraçado, falando do Ícaro de novo, que é genial. Nessas coisas. Ele tem até uma aula disso lá no curso dele. Eu recebo muito assim. Pô, Danilo, vamos tomar um café. É que eu vou assinar a sua carteira. Cara, é uma assinatura de R$19,90. Eu não consigo tomar um café com cada pessoa. É um serviço muito barato. Mas você ganha. Você constrói um business em escala, né? Sim. Então, se eu for atender uma consultoria personalizada, não é possível. E às vezes a pessoa não entende no começo. Pô, mas eu estou te chamando para tomar um café. Mas não é isso, cara. No direct hoje eu respondo. Cara, eu não respondo. Eu recebo 70 perguntas dia no direct. E eu abro a caixinha. Eu tento abrir a caixinha. Quando eu vejo que o direct subiu mais, é que eu esqueci de pôr uma caixinha de perguntas. Sim. Nos stories. Eu respondo todo mundo. Aí a regra que eu mando para o cara, de cara, né? Não escuto áudio. E tem gente que insiste. Eu também não escuto. Mas eu respondo em áudio. Porque aí você vai rápido. Você bateu. E por que você não responde áudio? Por que eu não respondo áudio? Porque para o cara perguntar. O MOL vai fazer emissão, por exemplo. É assim. Ah, o Danilo. Então, eu estava conversando aqui com a minha esposa ontem. Sim, sim. Com o meu filho. Aí ele dá um expor no filho. Ele está fazendo barulho. A esposa dele. Aí lá no segundo, 45 do vídeo, ele manda a pergunta. Sim. Pô, um minuto de vídeo, 70 por dia. É. Você não faz mais nada na vida. O pessoal me pergunta bastante. Ah, você faz consultoria? E é isso. Essa é a pegada. Para a gente que produz conteúdo, cara. Qualquer tempo que você fica parado. Se você não está produzindo conteúdo. Você perdeu tempo. Entendeu? Então, pô. A gente está aqui agora. Vamos ficar aqui o quê? Duas horas. Querendo ou não, a gente está produzindo conteúdo. Isso. De um jeito. Espero tirar bastante corte daqui. De um jeito diferente a gente está produzindo conteúdo. Mas antes daqui, a gente estava aqui fora. A gente fez story. A gente estava conversando. Eu estava respondendo. Caixa de perguntas. O tempo inteiro. Eu vim no Uber respondendo. Caixa de perguntas respondendo. O pessoal que estava no Instagram antes. Viu eu respondendo daqui. Antes ali da gente entrar. Então, eu vim no ônibus lá. Que a gente falou no começo, né? Pô. Foi 15 horas de viagem, cara. Só que assim. Era entre uma dormida e outra. Uma cochilada e outra ali. Era o story respondendo alguma parada. Entendeu? Então, a gente está produzindo. E sempre que você... Ah, vamos tomar um café. Não é por maldade que a gente não quer ir. É porque é negócio, né? Então, naquele horário, talvez o cara ia fazer outra coisa. Você mesmo falou. Pô. Hoje eu tenho um monte de reunião, um monte de coisa. E o horário é contado. Já pensou se eu falasse assim. Ah, o Danilo acabou o podcast. Ele foi embora. Eu vou ficar bravo com isso. Não, eu sei que você tem outras coisas. Cara, nós vamos gravar... O estúdio está liberado para a gente até as 11 da manhã. 11 e 1 eu tenho uma reunião. Pois é. 11 e 31 eu tenho outra. Aí eu vou tentar almoçar. Porque às 14 eu estou gravando de novo. Então, cara, você fica num ritmo. É isso. Normal. E tem outro detalhe ainda. Eu sou muito maior no Instagram do que no YouTube, que a gente está começando agora. E no Instagram, boa parte do conteúdo. Eu produzo no Stories. E lá a gente mais vende, inclusive. E dura 24 horas o que você produziu. Exatamente. Então, a resposta é bem elaborada pelo... É o tempo todo. É o tempo todo. Se você não estiver fazendo mais... E você... E o meu é o inverso, né? Para a gente... O YouTube tem essa vantagem assim de... É, só que eu vou te dizer que o mercado financeiro não tem, velho. O mercado financeiro é ruim por isso. Para quem produz conteúdo para o YouTube. Porque você produz um vídeo hoje e daqui a dois dias ele já não é mais atual. É. Ele mudou. Então, assim. A gente posta um vídeo. A gente posta um vídeo. Esse vídeo ele dá 10 mil views em 24 horas. Depois ele fica... Dois meses depois ele está com 10 e 500. Entendeu? Entendi. Porque ele perdeu o momento, né? Ah, um fato relevante. Fundo X vendeu o imóvel. Você produz um vídeo e tal. Vai dar muita view. Mas depois já passou. Todo mundo já sabe. Ou seja, aquele dinamismo de estar... É, exatamente. Então... Você pensa o que você vai produzir no YouTube? Ou você já tem gente te ajudando a pensar? Cara, não. O YouTube eu não... Eu... Exatamente pelo mercado ser muito dinâmico. A gente não tem agenda. A gente não tem... Você vai vendo que surgiu... É, por exemplo. A gente estava gravando aqui antes de entrar. Gravando backstage aqui, né? Isso é um vídeo. Vai ser um vídeo. Isso é um vídeo, entendeu? Então, a gente vai... Quando a gente viaja, a gente faz. Você coloca em playlists diferentes lá e tal. É, quando a gente viaja, a gente produz mais conteúdo. Mas quando eu estou no escritório, aí eu vou muito do mercado. Fundo X vendeu imóvel, né? Aconteceu bastante com o HGRU. O HGRU vendeu vários imóveis. Sim. Então, mano, teve semana de eu fazer 5 vídeos do HGRU. Explicando a venda, entendeu? Ah, vendeu. Achei interessante e tal. E tal. Beleza. Depois fui cansando. Falei, cara, eu não vou mais. Tá vendendo tudo. Aí já começou a virar piada. Tem 50 imóveis pra vender. Aí eu já comecei a fazer piada. Tipo assim, ah, próximo que vai vender é o H. Vai ficar chamando só o GRU e tal. Fiquei zoando em cima disso. É, porque aí já, pô, não vai dar. Aí eu fico mais em cima disso, entendeu? Ah, aquela vez que aconteceu... A gente até conversou sobre, né? O Barsi lá. Aquela toda polêmica que de vez em quando levanta. Aí produzo um vídeo em cima disso, entendeu? Porque é muito dinâmico. Porque não tem muita coisa que você vai produzir conteúdo que vai ficar lá, temporal, no nosso mercado. Muda muito. Cara, o HGRU tá virando... Igual aqueles vídeos da Selic, né? Selic subiu e agora. Os caras já deixam pronto, né? Já dá pra falar. Vendeu um imóvel e agora, né? Eu gravei uns três e eu falei... Ah, não, não vou gravar mais. Não vou gravar mais. Eu acho que depois desse... Depois do último que eu gravei, eu acho que ele já vendeu mais uns três. Eu disse, não, não vou mais. Porque, pô... Tá vendendo bastante. Cara, a polêmica do Barça, eu sou muito... É muito difícil eu me envolver. É, do Barça. É muito difícil eu me envolver em... Cara, eu prefiro ficar neutro mesmo, até porque eu acho que cada um tem pra mais... Duas coisas me fazem envolver, assim. Às vezes o meu direct bombando demais, se eu não fizer um vídeo, se eu não fizer um conteúdo público disso, eu não vou ter sossego. É, exato, exato. Porque aí tu responde várias perguntas num conteúdo só. Ou se é uma coisa que eu acho que é muito distoante ali da realidade. O que a gente vê muito em fundo imobiliário, o que eu não faço em fundo imobiliário, eu defendo que as pessoas tenham uma carteira diversificada, mas defendo que comecem por fundo imobiliário, porque eu acho mais simples do que ações. Agora, o cara começa, não vale a pena investir em fundo imobiliário. Meu, aí você assiste o vídeo, não tem embasado em nada, né? Sim. Não tem embasamento nenhum. Às vezes numa experiência pessoal que você teve, cara, você não formula uma tese num mercado desse tamanho que estão nós, com essa quantidade de fundo listado, baseado numa experiência boa ou ruim que você teve. Mesmo que tenha sido positiva, né? Não, acho que você deve fazer porque uma vez eu comprei um fundo tal. Meu, não é assim que funciona, né? É o que a gente falou, é muito pessoal. Eu também não concordo quando a pessoa... Se você vier e dizer assim, cara, eu sou assinante do Ticker e tem alguns fundos lá que eu não concordo e que eu não tenho em carteira. E não tem problema nisso. Que é saudável. Exato, normal. Eu estimulo que as pessoas façam isso. Normal, porque a visão do Danilo investidor é diferente da visão do Rodrigo investidor. Sem dúvida. Isso não quer dizer que o Rodrigo tá certo ou que você tá certo. São visões diferentes de pessoas diferentes, que vivem em locais diferentes, que têm realidades diferentes. E é normal. E aí eu também concordo com você. Quando pega, no caso do Barça, ele quando vem a público e fala não, eu não gosto, meio como se fosse assim, e outras pessoas não podem gostar, aí eu acho que parte por um lado que já não é mais democrático, né? Cara, parte tipo assim, ninguém pode ter... Aí eu já não gosto, cara. É, mas o cara, ele pode falar assim, cara, sei lá, ele pode falar o que ele quiser, né? Mas assim, eu sou o cara em ações. Ele construiu o legado. Sim, sim. Ele construiu... Ele tem o passado ali, enfim, em ações. Inclusive no âmbito educacional, porque eu acho que todo o material que ele produz é muito bom. Ele fala, cara, eu tive uma experiência ruim e por isso eu não gosto. Agora, a polêmica foi na época que ele falando que era o conto do vigário, né? Sim. Cara, o conto do vigário tá falando que só tem... Que é vigarista, né? Quem tá fazendo... Não faz sentido, né? É algo que não faz sentido. Porque uma das coisas que ele falou é que só o gestor enriquecia, né? E isso, assim... Cara, não precisa ser muito especialista, não precisa ser muito experiente pra você ver que os conselhos administrativos de empresas faturam muito mais do que 99% dos fundos imobiliários. Muito mais. Tem um ou dois fundos imobiliários que ganham muito por ano. Sim, sim. Porque são os antigos, com muito cotista, patrimônio gigantesco. Mas, assim, a grande parte das ações, o conselho administrativo de 10 pessoas recebe muito mais e, assim, pode até ser polêmico pra fazer muito menos. Então, se a gente for equalizar as duas paradas, ações talvez seria até mais do que... Só que, assim, eu invisto em ações também, hein? Então, não faz sentido. Eu sei que os caras estão lá fazendo um tipo de trabalho do mesmo jeito que o gestor tá. Não estou passando a mão na cabeça do gestor, porque tem bastante gestor aí ruim pra caramba e que não merecia receber. Mas, é isso. Não dá pra generalizar e dizer ah, é o fundo imobiliário no geral é contra o do vigário. Não faz sentido, né? Tem fundo bom e fundo ruim. Assim como tem ação boa e ação ruim, cara. Faz parte. E outra coisa. E sim, como tem analista ruim, influência boa, influência ruim. Gestor bom, gestor ruim. Sim, tudo. Outra coisa que eu não gosto de me envolver é a polêmica treta com gestor, cara. Se você tem uma carteira minimamente diversificada, eu, eu, Danilo, cara, eu não tô gostando da forma que o gestor tá fazendo. Sai fora. Eu penso muito assim, cara. Vende esse fundo e compra outro. Fica me aborrecendo com esse negócio. Pô, assembleia é pra dar mais liberdade pro gestor, mais autonomia pro gestor. Cara, eu sou a favor de liberdade. O fundo que eu sou cotista, eu libero tudo. Sim. E se o resultado não vier, tchau. É, eu... Acabou. Eu... Mas eu entendo que isso é... É muito pessoal. Eu não sei se você mudou a sua forma de analisar o mercado nos últimos anos. Eu mudei pra caramba, velho. Eu mudei desde que eu comecei a forma de analisar fundo muito diferente. Hoje é isso. Hoje, hoje, a minha... Assim, cara, não vou dizer 90, mas sei lá, 70% da análise tá no gestor. Porque o mercado tá muito grande. Os gestores estão cada vez mais livres pra fazer o que eles quiserem. Por estarem livres, se eu não confio no cara, eu vou ter que viver a minha vida inteira pra olhar o fundo. Ah, se eu invisto no HGLG, que a gente já falou o nome aqui. Pô, HGLG. Se eu for querer ver na vírgula tudo o que tá acontecendo, eu vou ter que ficar todo dia, porque o fundo muda todo dia. Eu, hoje, eu olho pro gestor e falo, cara, eu tenho que confiar nesse gestor. Vamos ver. Vejo o live do cara, vejo o que esse cara tá falando lá nos comentários do gestor. E é isso. Deixar o cara trabalhar, entendeu? Alguns vão conseguir entregar o resultado, outros não. E o que eu vejo que mudou muito da minha forma de analisar, eu acho que a análise era muito imobiliária, acho que não deixa de ser, mas essa análise tende a ficar cada vez mais financeira. Então, a gente pega fundos maiores, um HGLG, vamos pegar o TRX, um outro fundo que tem uma alavancagem considerável. Você começa muito a pensar em histórico de resultados, capacidade de entrega em função do que ele tá fazendo, mas você vai ter uma visão mais macro da coisa, né? O cara que tá analisando uma empresa, não necessariamente ele sabe onde tá cada fábrica daquela empresa, né? Uma varejista, onde tá cada loja. E o fundo imobiliário antes tinha muito disso, o cara sabia onde tava cada imóvel, passava na frente de todos os imóveis. Eu cansei de vir em Santo André, no Grand Plaza Shopping, mexer na BCP, eu vim uma vez por ano pra isso, velho. Então. Entrava lá, ó, essa loja aqui, o cara vai... Hoje você não vai, vai fazer isso no HGLU, uns 100 imóveis. Não vai fazer, não vai fazer. Fica inviável, aí você tem que confiar mais no gestor, porque, cara, o gestor olhou aquele imóvel antes de comprar, né? Eu falei uma vez com o pessoal do TRX isso. Pô, mas vocês olharam os imóveis todos, sabe? Porque, pô, é muito imóvel, não, a gente olha, a gente vai lá, então você tem que confiar nesses caras, porque é o trabalho deles, né? Então, quanto mais se torna grande, acho que menos imobiliário fica e fica mais financeiro, né? Exatamente. Fica mais uma análise financeira da parada. Igual você faria de uma empresa, né? Exatamente. Então, algo que é a minha tese pra pessoa começar pro fundo imobiliário da simplicidade, eu acho que ainda é bem mais simples, isso vai se perdendo. E quando eu falo da simplicidade, talvez ela se sustente. É do racional do cara entender de onde tá vindo o dinheiro, porque basicamente é um imóvel alugado pra alguém e ter um inquilino pagando aluguel. Quando você vai pra uma empresa, vamos investir na Unipar Carbocloro, me explica aí de onde vem o dinheiro. A coisa já ficou mais complexa. Ah, mas o cara viu lá o dividend yield, ela paga bastante dividendos, alguém falou no YouTube, no Instagram e tal. Beleza, mas de onde vem o dinheiro? Sim. O que ela faz no dia a dia, né? Segundo ela, abre a porta pra fazer o quê, né? Que produto você precisa comprar pra falar, comprei aqui um produto da empresa que você sabe? Ah, o cloro. Vai aonde esse cloro, né? Usa no quê? Então, a coisa fica mais complexa. Aí você imagina uma carteira diversificada com um banco, uma varejista, uma empresa petroquímica, enfim. Então, o fundo imobiliário não vai ter isso. Você pode ter segmentos diferentes, basicamente, tem um imóvel, um inquilino lá, ou um monte de inquilino, vários, ocupando, enfim. Mas eu concordo que essa análise vai ficando cada vez mais financeira, o produto vai ficando cada vez mais complexo. E aí a indústria tá ficando mais robusta, tem mais gente falando sobre o ativo, tem mais material, enfim. É, isso, pelo lado de análise, você fica, se você for olhar, talvez você fica até um pouco mais inseguro, porque quando era imobiliário era muito mais fácil você ver o shopping cheio e tal. Só que fica mais, só que no final, acho que a segurança é maior, porque a diversificação é maior, né? Então, sem imóveis, se der problema num, você nem sente. A não ser que for um muito grande, mas assim, você nem sente. A porcentagem que é da carteira, às vezes você nem sente, o fundo continua a rodar, o gestor vai fazer movimento lá dentro que você nem viu. Você vai no ABC Plaza e você gostou da localização, gostou do shopping estar movimentado, ter boas lojas, mesmo assim você pode ter errado, porque você não é um especialista. Exatamente. Agora, você quando vai para um shopping que tem 15 ativos lá dentro, Sim. Ah, é mais complexo? É, mas o seu risco está reduzido. Exatamente, exatamente. Seu risco já está bem reduzido. Exatamente. E aí entra a confiança, né? Confiar no gestor, eu acho que hoje, e cada vez mais é crucial, né? É crucial. Sem dúvida. Entender isso. Lembrar que o gestor não é o cara, né? É a equipe, né? Sim, a gestora. A gestora, né? É o trabalho, você não tem o risco do cara infartar amanhã e todo o seu patrimônio ir por água abaixo. Não é assim que funciona, tem um time ali. E a indústria está mudando para isso também, né? A gente vê, assim, gestores mais novos, aonde tem um cara ainda, mas você já começa a ver que a equipe já... Assim, se a gente pegar gestores mais antigos, Quineia, CSHG, esses caras, você nem sabe quem é a peça principal. É uma equipe gigantesca. É uma equipe gigantesca. Talvez você tenha o CEO de uma empresa, você vai ter a figura do gestor ali. Agora, os fundos maiores permitem isso. O fundo é maior, ele recolhe um volume maior de taxa que permite ele ter uma equipe. Sim. Quando você tinha um fundo que tinha um patrimônio de 150, 200 milhões, era mesmo, era um cara ali, às vezes não tinha nem o RI, e acabou, meia dúzia de gato pingado. Quando você vai para fundos maiores, você tem equipe aí de 20 pessoas, eu falei com... entrevistei aqui gestores, que tem uma equipe de 18 pessoas para cuidar de um fundo. E essas equipes vão ficando cada vez maiores, né? E quanto mais o fundo se torna especialista, mais pessoas são necessárias, né? Uhum, sem dúvida. A gente tem fundo de desenvolvimento que a gente não tinha há tempo atrás. Esses caras têm engenheiros, esses caras têm arquitetos, esses caras têm uma parada que antigamente não existia. Os caras cuidavam de fundo imobiliário aqui da Faria Lima, de uma laje. Agora nós temos fundo que o pessoal está indo para a fazenda. Então, assim, se tornou uma parada muito mais específica, né? Hoje você tem que ter alguém que entende de soja para ter um fundo imobiliário, sabe? Então, cada vez mais, e quanto mais específico, mais dinheiro necessita para manter o negócio girando, né? Mais a indústria cresce, mais especialistas entram. Exatamente, exatamente. E acaba ficando bom para todo mundo, né? É. Ô, Rodrigão, e saindo um pouquinho de fundo imobiliário e voltando para empreendedorismo, que outros negócios você tem fora, ser youtuber? Sei que você tem um monte de coisa aí, né, cara? Cara... Até de máquina, de vending machine, eu já ouvi você falar, hein? Então, hoje, hoje, hoje eu não tenho nada. Essa é a realidade. Passou, vendeu tudo? Eu vendi tudo no começo da pandemia. Eu, assim, não parei de fazer tudo, mas agora a gente está voltando. Acho que a minha vida inteira foi feita em cima de conteúdo. A gente sempre produziu conteúdo. Você produzia conteúdo de outras coisas já? É, então, é isso que eu ia falar, assim, mas não era eu, não era o Rodrigo. Eu sempre fiquei por trás. A gente sempre teve muito conteúdo escrito. Eu fui dono de portais gigantescos de notícia e tal. Então, a gente tinha uma empresa disso. Então, eu tive, assim, provavelmente você já acessou algum site que eu tive, né? Site de política, site de jogos, site de notícia de cidade. A gente tinha muito... Eu comecei fazendo muito isso. Então, assim, na minha cidade de Criciúma, eu tinha um site de notícia da cidade. Então, a gente ganhava muito dinheiro. Aí eu comecei a escalar. Você ganhava no site com anúncios? Ganhava com anúncio. É, ganhava com anúncio. E você tinha uma equipe de jornalistas ou você pegava matérias de outras fontes? Não, não, não. A gente chegou a ter... Mas isso foi lá em 2013, 14, né? A gente chegou a ter um time grande. Gente, 100 pessoas trabalhando na empresa. A gente chegou a ter bastante coisa. Foi de onde veio a minha grana, né? Só que aí, quando chegou na pandemia, começo da pandemia, eu ainda tinha algumas coisas. Aí eu parei de vez. Porque aí, como eu ia ficar em casa, aí a gente parou de vez. A gente voltou só para o YouTube. Estava mais focado ali. Vendi. Falei, ah, vou me aposentar, né? O pessoal que estava mais próximo falou, ah, vou me aposentar. Você vendeu esses portais de notícias? Vendi tudo. Ainda existem? É, ainda existem, sim. Eu fui vendendo. Durante os anos, eu fui vendendo, assim. Aí, no último ali, a gente tinha poucos. Quase nada, assim. Aí a gente encerrou tudo. E aí... E aí... Mas eu já tive de tudo, cara. Já tive... A gente já teve coisa na área de comida, mesmo restaurante. A gente já teve as máquinas de bolinha, que ficou conhecida com a galera. Eu lembro você falando de vending machine. Eu falei numa live e a galera pirou nisso e tal. E teve uma galera de seguidor ali. Era a máquina de bolinha. É, aquela de... Tu botava um real ali, gira e cai uma bolinha daquela de bater no chão. Eu saio com meus moleques. Não tem um lugar que tem uma máquina que os moleques não querem. É? E eu penso assim, como esse vendedor está deixando dinheiro na mesa? Porque as máquinas, aqui em São Paulo, os locais que eu frequento, é uma moeda de um real. Sim. Pô, eu não tenho. Quem tem moeda de um real? É, não tem. Você troca pra mim? Não tenho. Pô, então eu não tô comprando. Porque eu ia pegar 10 pros meus moleques ficarem ali e eu comer em paz. É, é. Exato, exato. E assim... E eles estão deixando dinheiro na mesa, assim. Quem tem moeda de um real? E na época da pandemia, cara, a galera que me seguia, pô, Rodrigo, o que a gente pode fazer pra ganhar dinheiro? Na época da pandemia. Eu falei, pô, o que eu vou ensinar pra vocês agora, cara? Aí eu falei, aí eu comecei, aí eu fiz uma live falando de tudo que eu já tinha feito. Sabe? Despretencioso. Uma live em casa, pá. E aí eu falei das máquinas de bolinha, a galera começou, como é que funciona, como é que funciona, como é que funciona, como é que funciona. Eu falei, porra. E aí, beleza, comecei. Você só teve bolinha, porque vende machine, tem um monte de coisa, né? Você compra bebida, não sei o que. É, só que aquela ali é as que mais é dinheiro, cara. É mesmo? Aquela ali, o investimento é muito baixo. 500 pila tu compra alguma e ela vai te render 500 reais por mês, velho. Assim, se tu bota num ponto bom, te rende mais. Então, assim, é 150, 200% por mês de lucro. E aí você paga uma taxa pro dono do restaurante, como é que funciona? É, dá uma porcentagem, entendeu? Dá uma porcentagem pro cara lá, dá 10%, dependendo de 10, 15, 20, depende do ponto. E aí você põe lá a responsabilidade toda sua, o cara não tem nada, o cara não tem responsabilidade alguma, entendeu? Então você vai lá, limpa ela. Eu fazia isso, né? Ia lá, limpava ela, abastecia, tal, e pegava o dinheiro, dava uma porcentagem pro cara e vazava. E o cara nem se interessa em ter a moeda trocada lá, pode ver, ter isso aí, cara? Não, não, eu fazia. Eu fazia, tipo assim, eu me responsabilizava em deixar troco com ele sempre, entendeu? Ou ficha, né? Deixava ficha lá pro cara comprar, porque às vezes o cara ia lá e comprava 10 fichas e já era. Aí gastava, hoje em dia, com cartão. Então, mas eu não sei, tem uma galera que ainda faz lá que tá dizendo que tá pior hoje por causa do dólar, né? Porque essas bolinhas vêm tudo de fora. Então, talvez hoje, antigamente eu vendia 1 real e ganhava o lucro pra caramba. É, mas assim, eu não venderia 1 real, né? Eu venderia mais caro se eu fosse fazer hoje. Mas eu acho que funciona. Se você vender a 2 reais, é... Eu acho que roda igual, entendeu? Eu roda igual. Eu acho que funciona, só porque... Mas a parada que a gente mais fez dinheiro foi conteúdo de portal e é uma parada que a gente tá voltando a fazer. A gente vai voltar a fazer. A gente tá estruturando bastante coisa pra voltar a fazer porque é uma parada que eu curto fazer. É uma parada que dá grana e a gente consegue falar. O pessoal ainda procura coisa no Google pra cair em portal de notícias ainda procurando a impressão que tem. A gente consome muita gente tem... Em rede social a gente pensa que... Só que é só você parar pra pensar. Qual é o site que você usa pra fonte de informação? É, você acaba caindo num site mesmo. Você acaba caindo. Só que você usa. Por exemplo, você usa o site XYZ de finanças ali. Talvez hoje você vai direto, mas alguém busca lá. Eu tenho meu blog, cara. Meu blog, rodrigocolom.com.br. Tem mais de 50 mil acessos por mês. Como? Buscando pro Rodrigo? Não. O cara vai lá no Google, bota HGLG. Cai num post meu. Aí o cara me conhece. Isso virou uma hora de negócio. Já tem um vídeo linkado ali e aquele esquema coisa pra outra. Então era isso que a gente fazia. Era isso que a gente fazia. Pô, a gente teve sites conhecidos assim. E de tudo quanto era coisa, cara. Política, a gente teve bastante. E você monetiza o site com... Propaganda, AdSense. Funcionou do mesmo jeito do YouTube, né? O YouTube, o Google vende o espaço ali do vídeo antes e te dá uma parte. No blog é o mesmo jeito. Aí você bota um código dentro do blog lá e você diz, ó, esse espaço aqui tem 300 pixels. Aí o Google vende aquele espaço e você ganha uma parte. É a mesma coisa que o YouTube. Então quanto mais você mostrar anúncio ali, quanto mais você mostrar conteúdo, mais dinheiro você ganha. Entendeu? Então hoje a gente tá voltando a fazer... Inclusive a gente vai voltar... A gente tá fazendo alguns já dentro do mercado financeiro, assim. Vai ser a primeira vez que a gente vai bater mais forte nisso, até porque como eu já tô dentro, então a gente vai recomeçar fazendo isso. Então, mas essa foi a parada que a gente mais fez, cara, nesse tempo todo. Caramba, legal. E como é que você investe seu dinheiro, hein? Tirando negócios físicos. Beleza. O dinheiro que você ganha, você vai pra bolsa, você tá hoje mais alocado em fundo imobiliário, né? Cara, não, hoje acho que é meia-meio, meia-meio. Eu sigo uma estratégia, eu sigo uma estratégia que assim, eu botei todo o dinheiro do meu salário, eu botava em fundo imobiliário. Eu sempre fiz isso. Desde o começo. Dinheiro do meu salário, eu boto em fundo imobiliário e o dividendo eu investi em ações. Eu fiz isso a minha vida inteira. Porque a grande parte do meu dinheiro vinha do meu salário. Então eu recebia muito dinheiro das empresas, eu botava em fundo imobiliário. O que eu recebia dividendo, eu investia em ações, até por questão do risco. Então eu fazia isso. Então, eu sempre tive muito mais fundo imobiliário. Só que hoje, depois de muito tempo, eu tenho meia-meio, porque as ações se valorizam muito mais. Então hoje eu tenho meia-meio. Então hoje eu tenho ali aproximadamente 45% de fundo imobiliário em carteira, 45% em ações e 10% internacional. Mais ou menos isso. E você pretende manter essa alocação? Você tem uma alocação alvo na cabeça? Não, não. Eu não tenho alocação alvo. Eu não faço essas divisões, balanceamento. Eu não faço muito. Porque como os ativos que eu tenho são ativos que eu conheço muito bem, eu me sinto tranquilo em ter qualquer porcentagem. Eu sei o ativo que eu não posso ter muito. A galera me conhece muito porque eu comprei Magazine Luiza em 2015, 2016. Então ela valorizou muito. Teve época da minha vida que a Magazine Luiza era 45% da carteira. Nessa época eu comecei a vender ela e realocar por causa do risco da empresa por conhecer. Ontem eu estava falando lá no evento eu ainda estava falando isso. Uma empresa, por exemplo, igual a Magazine Luiza, eu não deixo crescer tanto pelo risco do negócio. Agora uma empresa igual a WEG, eu não teria problema em ter 70% dela. Você tem essa percepção porque você conhece os negócios. É, porque eu conheço muito. Porque eu tenho pouco ativo. Você parou para estudar o negócio. E é isso que a gente estava falando de repente no começo. O cara que segue dica ele não vai ter essa noção. Ele acha que o que está caindo é ruim e às vezes é muito bom o que está caindo. Não estou dizendo que é bom cair, mas o ativo que está naquele momento caindo é um excelente ativo. E às vezes o que está subindo é uma bela de uma porcaria. Sim. E se o cara não estudar ele não vai ter noção. Ele não vai fazer isso através de dica. Tem muita gente que acha que uma planilha do Excel salva. A planilha vai te dizer o que comprar. Eu não concordo. Eu sempre falo que a única pessoa que ficou rica com planilha foi o Bill Gates que vendeu a planilha. Ernesto pode usar para calcular, pode usar para controle, mas você colocar tudo na planilha e dizer a planilha me disse para comprar e vender isso. A gente estava falando sobre balanceamento antes. Ah não, mandou comprar isso e vender isso. Pera aí, em nenhum momento vai olhar para fundamento. Tem ferramentas que fazem isso. É, exato. Eu particularmente não tenho nada contra quem faz, mas eu acho que não é prudente porque se fosse tão simples assim, todo mundo tinha comprado o Magazine Luiza na baixa, todo mundo tinha comprado. Não é tão simples, cara. Existe um negócio por trás, existe o risco, quem se arrisca mais tem que ganhar mais. Mas é que eu falo assim, eu acho muito difícil, de novo eu falo que eu insisto para os nossos assinantes lá, para que eles leiam o relatório e não só o que comprar, o que vender, justamente porque o ouro está no conhecimento. Exato. Quando o cara tiver um patrimônio maior, ele vai conseguir fazer isso ele vai conseguir ficar tranquilo nas crises pelo conhecimento. A gente passou pela pandemia em março de 2020, cara, o patrimônio derreteu. Eu não estou nem falando que o cara tem que ter sangue frio o suficiente para comprar mais, mas se ele conseguir não vender, não pegar o patrimônio dele e entregar preço de banana para alguém, ele já passou bem. E ele só vai fazer isso para que ele fale, não cara, eu tenho esse fundo de shopping que se as pessoas nunca mais frequentarem shopping na vida e se você tiver o mínimo de consciência situacional, não tem como isso acontecer. Sim. Onde está esse terreno? É bom? Não vai ter mais um shopping ali. Então, beleza, vamos demolir o prédio. Será que ele dá para fazer alguma coisa? Sim. É no meio do deserto? Sim. Então ele vê que tem valor naquilo. E às vezes aquele valor é tão inferior do que o custo de reposição, por exemplo, que é algo que foi comentado demais, o preço para construir o imóvel daquele era maior do que para comprar pronto. Sim. E aí mostra como é que as coisas são atrativas. É nessa hora que a gente realmente faz dinheiro. O fundo imobiliário que eu mais comprei ali na pandemia é a pandemia que eu digo nos primeiros dias, dia 19 de março, fatídico. Dia 19 de março, os primeiros dois meses, que foi quando a gente estava ainda lá sofrendo lá embaixo, foi fundo de shopping. E eu falava, na época até eu usei a brincadeira que o brasileiro era rolezeiro. Eu usava aquele meme daquela gurizada que ia fazer rolê. Ah, eu sou rolezeiro, sabe? Eu usei muito esse meme porque eu falava isso. Rodrigo, eu estou vendendo todos os shoppings. Eu falei, tá, mas por quê? Tudo bem, eu sei que caiu e tal, mas é praticamente impossível o brasileiro não voltar. A gente sabe que o Brasil não é um país que você vai num parquinho brincar com seu filho com toda a tranquilidade do mundo. Não vai, não vai. Não vai, então, pô, você vai no shopping se você puder. No shopping, o moleque está no parquinho e você senta para tomar um café com o celular. Exato. Você não faz isso? Não faz. É, não faz. E aí eu falei, cara, vai sofrer, pode demorar. Eu falava na época, pode demorar um ano, um ano e meio, demorou mais, mas voltou. Quem comprou naquela época pagou muito mais barato. Era arriscado? Óbvio que é. Investimento, qualquer investimento tem risco. Só que quem comprou naquela época e pagou barato, colheu fruto hoje. Então, assim, a bolsa de valores e investimento é risco e retorno, né? Quanto mais você se arrisca, mais você tende a ganhar. Sem dúvida. Mais a perder também, mas, né? Então, assim, a gente está nesse jogo, é um jogo de risco e é um jogo que é onde você controla o seu próprio risco. Então, é essa a questão. E aí, volto naquilo de novo que o ouro está no conhecimento. É, exato. A maioria das pessoas que eu conheço que investem hoje, se eles fossem roubados, isso não é possível acontecer. Alguém amanhã vai pegar um corte e falar, o Danilo fez. Se o seu patrimônio evaporasse, esses caras fariam dinheiro de novo. Porque está na mentalidade, está no conhecimento. Muita gente mede o mundo com a própria régua, sem olhar as coisas em volta. Questão de shopping, eu recebi de alguns caras assim, eu acho que não volta. Por quê? Ah, porque eu compro tudo pela internet. Fala assim, você não tem filho, né? Você não tem família, né? Você não vai passear, você não vai no cinema, você não vai... Cara, você faz tudo no shopping, né? Você leva o moleque para cortar cabelo, você vai no dentista, você vai... Exatamente. Ontem eu fui jantar, fui com a minha família no shopping. A gente só não foi no parquinho porque estava fechado já. Sim. Porque senão... É porque o pessoal vê na sua própria bolha, né? Exato. Então, assim, Criciúma. Criciúma é uma cidade que eu posso ir para o parque com o meu filho. É tranquilo. De boa. Eu vou para o parque. Esse dia eu fiz live na beira-mar de Balneário Camboriú. Uma live duas horas, celular na mão andando assim, só eu. O pessoal falava assim, ô Rodrigo, pô, guarda o celular, faz... É diferente, né? Em São Paulo eu não faria isso. Tá ligado? Eu não conheço São Paulo. Então eu não faria isso porque eu não conheço. Lá eu faço porque eu conheço. Aí você chega em São Paulo, querendo ou não, a vida gira em torno do shopping. O pessoal vai almoçar no shopping, sai, desce da laje e vai no shopping almoçar. Volta para trabalhar, desce, janta e vai embora. É diferente. Só que aí, quando você começa a ter essa ótica, lá em Criciúma, a gente não faz muito isso. Então você vai no shopping uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias para ver um filme. É diferente. Só que em cidade grande, cidades cada vez maiores, o pessoal usa muito. Então é uma realidade. Cara, eu tento muito viver fora da bolina. Não estou dizendo que eu consiga, mas eu tento olhar. na pandemia, começo da pandemia, era a discussão muito da laje, home office, laje e home office. E aí, eu contei essa história aqui já uma vez, mas eu acho que para mim isso meio que virou a chave. Eu estava gravando curso na época e meus filhos saíram da escola, foram para casa por causa da pandemia. Eu tenho escritório em casa, ou seja, eu tenho um local adequado, mas eu não conseguia trabalhar em casa mais porque eu precisava de silêncio e a molecada, meu moleque caçula é um terrorista da Al-Qaeda. O outro é mais calminho. Mas cara, eu não conseguia. Aí o que eu fiz? eu aluguei uma sala num co-work. Falei, vai estar vazio na pandemia. Não estava, cara, bombando o co-work. Cara, que loucura esse negócio. Eu aluguei uma sala e tal, mil reais alugando uma sala, cara, cabia eu, uma mesa e para colocar um pedestal para gravar na frente era difícil. Pô, eu ia conversando com as pessoas, meus vizinhos de sala. Sala direita era uma menina que devia ganhar uns dois e meio por mês. Estava pagando quase metade do salário dela, do bolso dela, da sala. porque ela era pós-venda de uma escola de inglês online. E ela falou, olha, se eu for para a minha casa, eu não entrego o meu trabalho que eu sou paga para fazer. Então, o meu patrão está na TV falando que, olha, meus funcionários estão produzindo muito bem no home office. Esse é o home office. Sim. Ela mora com a sogra, com o tio, com o cachorro e tal. Como é que ela vai ligar para alguém, panela de depressão apitando, um gritando com o outro. Não rola, né? E o outro cara não conta a dor, também com a família em casa, fala, eu preciso trabalhar e tal. Esse já ganhava bem mais, ele trabalhava para uma metalúrgica e foi mandado para o home office. E aí, quando você começa a pensar que metade da população brasileira não tem esgoto em escritório, quando você fala de escritório, nós não estamos falando de executivo que ganha bem pra caramba. A maioria das pessoas do escritório, a grande esmagadora maioria, trabalha atrás de uma baia e não ganha o suficiente para ter um local adequado para trabalhar em casa. E esse cara não vai ser produzido, produtivo, desculpa, no sofá da sala com o computador no colo. Esse é o tipo de coisa que eu respondo com o Google, por exemplo. E aí, cara, e aí é engraçado que você via os debates, aí você fala se dá bolha ou não, do lanço de sair da matrix um pouco. Era muito assim, era um executivo, amigo meu, executivo de empresa. Olha, eu trabalho muito bem de casa. O outro que era um funcionário público de um banco também, tem uma boa remuneração, provavelmente tem um local adequado. Então, acho que o home office está atendendo muito bem. Amigo, está atendendo muito bem quem, cara? É isso. Você acha que isso vai acabar? Eu falei, cara, não vai durar, não vai. O pessoal, essa semana eu respondi um assim ainda. O pessoal fala, Rodrigo, estou muito longe de ser rico, tenho 100 mil reais investidos. Aí eu vou lá no Google e busco assim, salário médio brasileiro. Pô, salário médio no Brasil é 2 mil reais, cara. Você produz metade de dividendos só para te... É 2 mil reais. Aí eu falo assim, cara, desculpa, talvez na sua bolha você não é rico, mas você é rico pra caramba pro Brasil, porque em São Paulo o salário médio é 10 mil, beleza, mas em São Paulo é diferente. Cara, com 10 mil reais na minha cidade, você é o deus da cidade, cara. Porque é uma realidade totalmente diferente. Eu dei muita consultoria financeira na pandemia e eu tive alguns clientes, né? A maioria dos casos que me procuravam antes da pandemia, o maior tipo de cliente que eu tinha de consultoria era eu tenho patrimônio imobiliário e eu queria ir pra fundo imobiliário, até pelo trabalho que eu tive. Na pandemia teve muito caso de organização financeira, teve executivo que entrou em PDV ou foi demitido mesmo, enfim. E o cara tinha uma bolada e, cara, eu atendi, inclusive, um caso aqui, sem citar nomes, o cara era um veterinário, mas ele trabalhava numa empresa e ele saiu da empresa na época e o patrimônio que ele tinha no apartamento de São Paulo que valia uma grana boa, cara, mas ele tinha um restinho lá de FGTS e um apartamento que valia um milhão e meio, né? E aí o cara fala, cara, tô com quase 60 anos, ainda tenho uma filha dependente, pô, tô ferrado, cara. Aí você tira o cara dessa bolha assim, meu, cara, se você vender esse teu apartamento de um milhão e meio, eu vou te fazer estudar 15 mil reais por mês, né? Dá uma olhada nas cidades em volta, aí você fala cidades grandes e tal, boas, o cara não precisa sair de São Paulo pra ir pro sítio, eu não tô falando disso, se ele for pra Jundiaí, se ele for pra Bragança Paulista, que ele tá 50 quilômetros daqui, ele vem pro mesmo hospital que ele frequentava, vem no mesmo cinema que ele ia eventualmente se ele quiser e ele vive com muito menos. Mas se ele tiver disposto a abrir o leque, vou pra Maringá, vou pra Criciúma, então muita gente tá ferrado, tá enrolado, porque tá dentro da bolha. Se ele abrir a cabeça, ele vai ver como as oportunidades estão aí. Quando a gente fala de empreendedorismo, é isso também, cara. Muita gente fala assim, pô, Rodrigo, me dá uma dica do que fazer. No teu bairro, às vezes, não tem nada, né? É, entendeu? Criciúma é assim, cara. Criciúma é uma cidade que não tem nada. Assim, é muito pouco. A gente chegou aqui num lugar que a gente vê hoje, aí o Cristi ainda falou pra mim assim, pô, falta um lugar assim em Criciúma. Falta tudo em Criciúma. Só que, às vezes, o pessoal tá na bolha de Criciúma e não vê. Aí, quando a gente vem pra São Paulo, a gente fala, pô, isso aqui falta lá. Isso aqui falta lá porque é outro lugar, é outra realidade. Você sai de São Paulo que tem tudo e vai passar em Miami. Você fala, meu, não tem nada, né? Exatamente, é uma outra bolha, E muita gente traz essas coisas de fora. Exato, exato. E aí que tá o lance do empreendedorismo. Exatamente. Então, o cara ficar vendo o que tá acontecendo do lado, tu sai um pouco da tua bolha assim de onde tu tá, né? Eu falo bastante sobre agro. Eu gosto muito de agro porque a minha cidade é muito assim, tem muito agro. E eu falo muito, eu curto muito. Aí o pessoal fala, pô, Rodrigo, eu não invisto em empresa agro porque é muito arriscada. Não é arriscada. Pra mim não é. É, exato. Pelo conhecimento que você tem. As minhas maiores posições de empresa de... É comodity agro porque eu conheço. Então, é bolha. Eu tenho conhecimento nessa área. Você pode ter conhecimento na aviação, em outra área, entendeu? Então, é diferente. O suficiente pra não investir em aviação. Mas a gente fala de ser um trepezão. Cara, pra gente não encerrar aqui sem falar de fundo imobiliário. Pra não... Sem avançar um pouco mais fundo imobiliário. Como é que tá a sua carteira hoje em porcentagem de tijolo em papel, hein? Cara, mudou bastante. Mudou bastante nos últimos, acho que 12 meses. Eu... Lembrando que a gente tá gravando o final de setembro de 2022. O cara vai assistir esse vídeo daqui a 5 anos, né? O cara falou... O Rodrigo tá... É, eu mudei bastante. Eu sempre fui muito tijolo. Sempre tive muito mais tijolo. Assim, coisa de 80% tijolo, 20% papel. Sempre foi, assim, muito. Não sou um cara que gostou, gosta de papel, assim. Só que nos últimos 12 meses, cara, teve fundos específicos que eu carregava que abriram muita oportunidade. Então, eu aumentei bastante a mão. Mais pra aproveitar o momento. Então, hoje, hoje eu tô 50 a 50. Mas você acha que é algo pontual? É, não é algo que... Não é algo que me deixa confortável. Não é algo, entendeu? A sua ideia é ter mais tijolo. É, eu prefiro sempre ter mais tijolo. Pelo menos 70% de tijolo. Então, assim... Uma alocação que eu gosto. É, os últimos meses eu já tenho comprado só tijolo. Então, assim, isso vai mudar com o tempo. Minha carteira é uma carteira grande. Então, demora até mudar a porcentagem. Quantos quantos milhares você tem hoje na carteira? Cara, no total, 20. No total, 20, 21, assim. Mais ou menos isso. Eu tirei alguns. Eu tô fazendo uma limpa. Então, eu tô tirando alguns que eu não vejo mais interesse em ter. Carteira é dinâmica, né, Rodrigo? É. Às vezes a pessoa quer amarrar o número 10, 12. Eu falo, cara, às vezes eu tenho uma oportunidade, eu vou comprando, eu chego lá em 23. Tem muita coisa. Aí você reduz um pouco. É, é isso. Então, como eu falei, eu mudei muito nos últimos... Desde 2019 pra cá. Então, eu adicionei fundo que eu não tinha. Ah, eu adicionei FOF. Eu não tinha, não gostava. Adicionei... Acho que fiz besteira. Mais uma vez. Pra mim. Então, assim, hoje eu visualizo que eu não quero mais. Então, eu estou... Como eles são bem dinâmicos, papel, né, eu tô esperando eles voltarem pra sair fora. Então, vou... Vou voltar a não ter. Eu entrei em High Yield, que era uma parada que eu não queria e entrei também pro besteira porque eu fiquei... Fui pelo canto da sereia ali, não era pra ter ido. Porque também, eu sou um cara que prefiro o tijolo. Então, era um momento que tinha muita oportunidade no papel e aí eu fui. Só que hoje eu... Os próximos meses serão basicamente só tijolos. Você encontra muito isso em ações, né? O cara é investidor de ações com patrimônio relevante. Ah, eu só invisto em banco, elétrica e alguma coisa, sei lá. Sim. Em fundo de horário você vai ter isso. Daqui a pouco o cara... Olha, só tem o galpão fofe, sei lá. Só tem isso aqui. Porque o cara gosta daquilo, estudou bem aquilo e talvez no começo até faça sentido uma diversificação maior, mas a partir do momento que você se presta a estudar, você tem que aproveitar até aquilo que você aprendeu estudando. Esse negócio de laje que eu falei, eu falei no meio do podcast aí. Eu não tenho laje pura. Não tenho fundo de laje, laje. Ah, Rodrigo, por que tem tanto fundo bom, XY? É isso aí, porque eu não tô na Faria Lima. As melhores lajes são daqui, o cara tem que conhecer. Eu acho que é um dos mercados mais difíceis de se analisar, na minha opinião é. Sim, sim. Então, assim, eu prefiro ir pra híbrido. Mas talvez essa visão que você tá falando é a dificuldade que eu tenho no agro. Sim, exatamente. O agro também ele tá lá, tá listado. Exatamente, é a bolha. Então, eu aceito isso, entendeu? Então, eu não entro. Aí, o que eu faço? Compro o híbrido, vou lá no KNRI, por exemplo, que é um fundo que tem também, mas tem logístico que eu conheço muito mais. Mas é bem isso, a gente sai do escritório ali no Itaim, cara, os restaurantes lotados, estacionamento, tem o estacionamento em frente ou o prédio tem o nosso escritório no Itaim? Cara, eu não consigo mais parar nele. Se eu chegar tarde, eu deixo meus filhos na escola, se eu for já pro escritório, eu consigo. Sim. Se eu parar numa padaria pra tomar um café, chegar ali nove e pouco, já não consigo mais. Porque tá lotado. Sim. Eu tô há um quartão da Faria Lima. Tá lotado e ainda tem gente falando que o escritório não vai voltar. talvez nas regiões periféricas e tal. Então isso dá segurança pra você recomendar um fundo que tem um imóvel ali, pra você ter certeza que a vacância tá reduzindo. Mas o cara, eu entendo que o investidor que está longe, ele lê isso na atual gerencial, pô, esse gestor tá viajando. O gestor tá querendo me passar a perda. Não, cara, não. O canso já tá um inferno. Sim, exatamente. As pessoas estão ali de fato, as coisas estão voltando. É, avisar pro pessoal que não é daqui, é, que eu sou prova disso. A gente levou duas horas pra atravessar a cidade aí, coisa que levava ali. Essa galera não tá no home office, né? Um horário que não era de pico. É, o pessoal não tá no home office, indo na padaria só. O pessoal tá trabalhando na rua pra caralho. É, exatamente. E como é que você escolhe um fundo imobiliário, hein? Como é que você tem um filtro inicial, você tem uma sequência, assim, que você... Cara, hoje, 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 como eu falei, eu me baseio muito em histórico, histórico e gestão, assim. Pra mim, é o que me dá start, entendeu? Hoje. Então, eu dificilmente, dificilmente... Fundo de um recém-lançado, fundo novo e eu entrei, é porque eu vim em São Paulo e conversei com o gestor e entendi quem esse cara era antes daquela gestora. Isso aconteceu muito. Gestor novo que eu coloquei, né? Eu fiz, pô, eu fui lá no Tigar, lá quando a gestora abriu, eu fui lá em Goiânia. Então, assim, eu vou lá, eu olho no olho do cara, eu tento entender a história desse cara, pra ver a experiência que esse cara tem. Então, eu não gosto de ter fundo novo, não coloco fundo novo na carteira, geralmente eu busco entender pra onde que esse fundo vai. Porque como a minha carteira já é uma carteira grande, eu já tenho uma carteira estabelecida, eu não preciso ficar adicionando. Eu adiciono aquilo que, eu sempre costumo dizer assim, eu adiciono aquilo que é melhor do que eu já tenho. Ou pelo menos na mesma hora. Se você for fazer um movimento, vai ser muito lento e tal. É, exatamente. Então, assim, ou eu saio muito rápido, porque eu vi alguma situação atípica, um problema que vai estourar, isso já aconteceu, ou eu vou pensar muito bem, entendeu? Eu sempre falo isso no Instagram, a melhor forma de você saber a hora de sair é você saber por que você entrou. Então, eu sempre me preocupo muito se eu vou entrar ou não pra a hora que eu sair, eu ter certeza. Não, eu entrei por esse motivo, eu vou sair por esse motivo, entendeu? Então, hoje eu olho muito pra isso, olho muito pro que o gestor fez. Um dos problemas que eu acho que a nossa indústria tem hoje e que tá nessa questão de histórico são as emissões, isso me incomoda muito. Emissão me incomoda muito, emissão abaixo de VP, isso me incomoda bastante. Então, são primeiros pontos que eu olho. Um fundo que eu vou analisar, eu pego a gestora, vejo como que ela faz as emissões. O preço que ela põe emissão, o que o gestor pensa sobre a emissão abaixo do valor patrimonial. Então, esse tipo de coisa, entendeu? A gente teve crises nos últimos anos, teve Covid agora, a gente teve aquele, foi uma pequena crise, mas mexeu bastante no mercado a greve dos caminhoneiros. Eu pego esses momentos, vejo o que esse fundo fez nesses momentos, como que o gestor se movimentou. Ah, o gestor não fez nada, ficou passivão, é um gestor mais ativo. Eu vejo movimento de compra e de venda, no caso do HG Rio, que a gente falou, está vendendo bastante, então, tentar entender o porquê, entendeu? Então, acho que esse é o meu primeiro filtro, é histórico, gestão, é a primeira coisa que eu vejo hoje. Então, não que tenha que ser uma gestora com muito tempo de mercado, mas, tem que haver uma experiência. Eu acho que, como a gente vai lidar com um fundo de longuíssimo prazo, não dá para ser qualquer um ali fazendo a gestão. Então, esse cara tem que entender, pelo menos, da área dele, entendeu? Quando você resolve assim, vou ler, vou aprender sobre um fundo imobiliário, eu falo muito pro pessoal ler o relatório gerencial, você acha que o YouTube hoje já substitui isso pra conhecer do fundo, no primeiro contato? Acho que depois, o cara vai ver de tudo, né? Você vai ver o cara especialista. Primeiro contato, primeiro contato, acho que sim, mas eu acho que não substitui. Acho que não substitui. Tipo assim, ah, vou só acompanhar por aqui, acho que não, entendeu? O YouTube, ele vai ter uma boa visão geral rápida, né? exatamente, uma coisa que eu, hoje, cara, eu gosto muito de fazer isso, isso é muito bom, você vê, você pega várias pessoas diferentes falando com o mesmo gestor, você consegue ver o que esse gestor pensa. Às vezes eu vou falar de um jeito, o Baroni vai falar de outro, você vai falar de outro com o mesmo gestor, você pega a cabeça desse cara, né? O que ele pensa, ó, um fundo que tem logístico, quer ir um pouco pra laje, daqui a pouco ele fala que ele quer ter um pouco de CRI, daqui a pouco ele fala que o momento é de compra, e você começa a pegar a dinâmica. Você viu um vídeo um ano atrás, o papo era outro, né? Exatamente, entendeu? Você presta um pouquinho de atenção. Exatamente, você pega o malandro no pulo. Isso é o histórico que eu digo, esse é o histórico que eu digo, de você ver movimento, de você ver o que esse cara tá fazendo. Acho que foi você uma vez que falou e eu fazia a mesma coisa. Antigamente a gente pegava muito relatório de FOF pra estudar. Sim, sim, eu gosto. Eu fiz muito isso. Eu pegava o relatório do FOF e via o que ele tava comprando, o que ele tava vendendo e tentava entender o porquê. Hoje eu faço isso em live de gestor, né? Então você ouve o gestor falando, ah, a gente tá comprando em tal lugar, estamos vendendo na Faria Lima, estamos comprando por isso, por isso, por isso. Você tenta criar algo na sua cabeça, assim, ah, ó, ele tá fazendo isso por isso, então eu faço muita anotação. Eu vejo uma live com o gestor, eu costumo pegar um caderno e ficar anotando vários pontos que ele falou, entendeu? Então assim, ah, ele disse que tá fazendo isso, ele disse que tá fazendo aquilo e tal. E aí dentro daquilo ali eu vou, ó, esse fundo vai fazer isso e eu fico acompanhando se vai mesmo. Ah, ele falou o que ia fazer e fez, entendeu? Ele falou o que ia fazer e não fez. Aí vai te acendendo luzinhas de alerta, né? É um massa pra caramba. Cara, e uma polêmica pra finalizar essa brincadeira. Preço importa, né? Você é a cria do Bastard? Você veio da Bastard? Não, mas pô, eu vou proteger o Bastard aqui, eu vou explicar, eu sempre explico isso, cara, porque o Bastard, ele nunca, ele nunca, assim, o Fábio Holder também, que é cria de lá e tal. Eu sou fã dos dois, eu frequentei muito fora do Bastard, eu nunca fui forista de ficar escrevendo, mas eu li bastante ali. E sigo o Fábio Holder nas redes sociais, que faz o trabalho excelente. É porque, tipo assim, preço importa? Claro, pra tudo, né? Pra tudo importa. Ponto final. Essa é a primeira resposta, seria isso. Só que, no caso das ações, não tem como você colocar um preço exato. Não tem como você precificar. Na minha cabeça, na minha humilde opinião, não tem. Tá? Se tivesse, todo mundo ia usar o mesmo cálculo. Então, não tem. Então, assim, por exemplo, o Banco X diz que a WEG vale 30, o Banco Y vale 40. Você vai ver essa divergência, inclusive, entre profissionais. É, entendeu? É o que a gente fala desde o começo. Tipo assim, são visões diferentes. Então, eu acho que é isso que o Bastard sempre falou. Preço não importa por isso. Pro cara que é um médico e tá investindo pra esse cara, o preço não vai importar. O que vai importar são os fundamentos. Aí ele vai olhar o fundamento. Então, assim, o quanto tá valendo naquele dia, não vai fazer tanta importância, porque ele não vai saber calcular. Entendeu? Agora, o Matheus, lá do Ticker, ele vai ter que saber calcular. Aí ele vai criar a tese da Ticker Research e vai dizer, ó, essa empresa vale X. Beleza. Porque esse é o trabalho do cara. Entendeu? Mas o que eles sempre quiseram dizer é isso. Então, assim, preço importa. Claro que importa. Mas eu sou esse cara. Eu, em ações, eu não uso preço. Você faz uma boa análise qualitativa. É. O preço teto que a gente usa em fundo imobiliário, eu não uso em ações. Entendeu? É difícil explicar isso. É. Pro cara mais novo, é difícil explicar. Compre a qualquer preço. Só que não é a qualquer preço. Você tá olhando os fundamentos. O que faz uma empresa valorizar ou desvalorizar é lucro. É isso. É. O que eu acho, assim, sem polemizar isso aí também, sem entrar muito em seara, é que a análise qualitativa é mais complicada, eu acho que tanto para ações, do que a precificação. Até porque se você vai precificar uma ação, independente do método que você vai utilizar, você vai tirar da análise qualitativa esses dados que você vai ter que usar no seu modelo. Sim. Então, o problema que eu vejo do preço não importa é o cara até pular a análise qualitativa. Porque a gente sabe como é que é a cabeça do iniciante e tal. Tá, pô, todo mundo fala da WEG. Então, ah, deve ser boa. Então, vou comprar. E nessa brincadeira foi N e outras coisas, né? Sim, 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 sim. Então, acho que a análise qualitativa da OGX do cara, produz petróleo, não sei o que, a Eke Batista na TV, na época, né? Sim, sim. Então, é boa. Agora, se o cara se propõe a precificar, ele vai ter que fazer a análise qualitativa de verdade. É, mas... Até em fundo imobiliário, né? Que é bem mais simples do que ações, até por isso eu sugiro que as pessoas comecem fundo imobiliário. Ah, eu gosto de precificar tijolo com fluxo de caixa, né? Pô, quanto esse fundo pode gerar dividendo? Cara, se você não lê o relatório gerencial, você não vai saber, porque não é olhar o mês anterior. Pelo menos pra tentar eliminar os não recorrentes e tal. Sim. Agora, pra ler o relatório, o cara viu quantos imóveis tem, quantos que ele não tem, passou pela vacância ali e tal, enfim. Ele fez a análise qualitativa. Eu acho que esse é o meu ponto, né? Dessa história. É porque, assim, por isso que eu digo que eu ia proteger o Buster, porque ele nunca falou, isso foi distorção da galera, assim, ele nunca falou que não tinha que estudar a qualidade, entendeu? Só que ele falava o quê? Ele falava assim, cara, não sei nem se eu posso falar essa palavra, mas ele falava assim, cara, para de inventar merda, para de inventar merda, compra as melhores empresas e vai trabalhar. Era isso que ele falava. Que é basicamente o que, tipo assim, trabalho é o que vai te dar grana. Então, o que ele falava é o seguinte, cara, uma empresa tem que ter lucro, o que é no final é o que vai pagar dividendo, uma empresa tem que ter lucro líquido, tem que saber controle de dívida. E se você conhece isso, você naturalmente conhece a empresa. Porque você sabe, como a Magazine Luiza ganha dinheiro, você sabe disso tudo. Então, não tem como você saber de uma coisa e saber da outra. E era isso que ele falava, entendeu? Então, pra essas empresas, que são empresas que têm ali o fundamento, essa empresa você não vai botar um preço porque você não vai ter tempo pra isso. Então, essa é a questão. É, porque na verdade, o cara que não olhou nada, vamos supor, mas ele diversificou a carteira e tal, ele investiu lá um milhão e perdeu 30% de tanta besteira que ele fez, ele ainda tem 700 mil. Sim. Mas porque ele focou no trabalho e botou um milhão. Agora o cara que botou só 100 mil e valorizou 30%, ele tem 130. O outro ainda está melhor do que ele, né? Exato. Então, isso aí eu entendo a lógica de que realmente o aporte faz muita importância. ele compõe muito a fórmula ali dos juros compostos e vai fazer toda a diferença. Mas eu acho que o preço importa pra caramba. Não, importa. Isso é outra história. Mas eu acho que também foi muito polemizado, assim. Sim, sim. Tem o Fla-Flu em cima disso, né, cara? Porque se não importasse, cara... Porque o próprio Basta mesmo, ele nunca sentou pra trocar uma ideia sobre isso. É, exato. O pessoal pega a frase do cara e bate uma cabeça. É isso que eu digo. É igual do Roder. O Roder fala isso e a galera fala Ah, preço não importa, tira sarro dele. E o trabalho de educação francesa que esses caras fazem é sensacional. Sim, sim. Só que ele sempre falou isso. Não, cara, não é que não importa. É que você não sabe... A resposta do Roder é sempre a mesma. Pode perceber. O Roder pensa em importa. Ele é assim, cara, importa, mas faz o seguinte. Me diz o preço correto da ação X. Aí o cara nunca parou pra analisar. Entendeu? O analista vai saber fazer. Sim, sim, sim. Ele vai ter contado. Agora, a maioria da galera que cria a polêmica... Nem sabe, né? Não sabe fazer a parada. E aí é onde eles falam. Cara, pra você... Que, mano, você não sabe fazer. Então, assim, faz o básico. Compra uma empresa lá que é uma empresa que tem lucro, uma empresa que cresce e tal. Cara, assim, a chance de você perder dinheiro no longo prazo com essas empresas é muito... Isso é até a Petrobras, né? Que a gente viu sofrer por muitos e muitos anos. Ainda deu resultado, né? Então, assim... São poucas as empresas que a gente viu que... Ah, perdeu tudo. Se você tiver 10, perder tudo numa e as outras valorizar mil por cento, você ainda sai ganhando dinheiro. Então, é certo. É isso que eles querem dizer. É isso que eles querem dizer, entendeu? Rodrigão, cara... Onde que o pessoal te encontra, hein? Sou fã do Rodrigo Colombo, quero achar o Rodrigo Colombo. Vou deixar os links aqui embaixo, né? Sim, sim. É, eu... Instagram, YouTube, são as principais redes aí. O Rodrigo Colombo, em todas as duas. O Rodrigo Colombo, então... Tanto no Instagram quanto no YouTube. Se é bom falar que eu já recebi feedback. Pô, fala pro cara falar no Instagram, porque a gente tá escutando no... Sim, 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 sim. É, no Spotify, né? Sim. Não, o Rodrigo Colombo, o O no começo, o Rodrigo Colombo, tudo junto. Mas no Spotify, só lembrar que no Spotify tem o link também, tá? Quando eu tô falando no link, é pra você olhar embaixo que tem o link, né? Sim, sim, sim. O Rodrigo Colombo. O Rodrigo Colombo, tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram, assim como o Danilo, eu abro caixinha de perguntas todos os dias, então quem tiver dúvida, ficou alguma coisa aqui que a gente não conseguiu explicar muito bem, manda lá que a gente vai responder. E no YouTube, assim, a gente produz muito conteúdo, então, cara, segue lá que vai receber vídeo, live, o tempo todo lá. Show de bola. Cara, obrigado demais aí pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, cara. Eu que agradeço. Massa pra caramba. Sou fã do seu trabalho aí. Tamo junto. Tamo junto. Acho que parte desses 30, 40 mil investidores que chegam no mercado de mulher por mês são muito bem acolhidos pro trabalho, de cara igual você que faz. Faz um trabalho sério, cada um com o seu jeito de falar, mas show de bola. Tamo junto. Obrigado. Massa pra caramba. Galera, é isso. Se você quiser me ajudar pra investir, tá aqui o link aqui embaixo da minha carteira recomendada, R$19,90, você assina, você tem 7 dias pra cancelar e ser restituído 100%. Me segue lá no Instagram também, arroba Danilo G. Bastos. E aproveitar pra agradecer aqui o pessoal da Voz e Conteúdo Podcast no Bar, que dá todo o suporte aqui pra gente. E até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal também, eu sempre esqueço disso, não tô aprendendo a virar youtuber agora, mas isso é importante, né? É importante. Se inscreve aí, dá uma força pra gente aí pra crescer o canal. E é isso. E até a próxima, galera. Valeu.